...terminar o campeonato de forma digna, enfrentando a Internacional aqui na cidade de Bebedouro. Vamos para o gramado no estádio Sócrates Estamato com o Edu Lopes. O Atlético chegou agora há pouquinho aqui a Bebedouro, a Internacional já fez o seu trabalho de aquecimento, o trio de arbitragem também já no gramado. Bom dia, Edu! Bom dia a você, extensivo, a todos que gostam do esporte e também da 101 FM. O Atlético chegou em cima da hora. A informação que nós obtivemos aqui é que diretores esqueceram de pedir o ônibus e teve que vir o ônibus reserva. Eles estão agora no vestiário, em cima da partida, vai entrar sem aquecimento. Este é o Atlético 2008, lamentavelmente, nós temos que contar, não vamos esconder nada. Quase que da W.O. Mais um pouquinho, o juiz que esperaria 10 minutos, acabaram de chegar agora. O time entra sem aquecimento, sem nada. Quer dizer, é desta maneira que o Atlético enfrenta a Internacional de Bebedouro. O trio de arbitragem já está no gramado. O Atlético também fazendo aquecimento agora se der alguma coisa, para não dar câimbra, né? A Internacional, não. Já há muito tempo aqui no gramado, tudo definido e já vamos lá para a escalação. O Sérgio Nino, técnico da Internacional, escalou. A equipe vermelhinha de Bebedouro, da capital nacional, da laranja, com o Marlon no gol 1. Diego, número 2. O zagueiro de área Gil, é o capitão da equipe número 3. Zé Carlos, na quarta zaga 4, lateral esquerdo, Gil. Pelo menos não dá W.O. E tem um respeito muito grande, quero agradecer você, o Sousa. O Roberto, inclusive, que está ouvindo a transmissão, né? O Roberto Volpi, gente de primeiríssima linha, que não fizeram essa desfeita, essa pouca vergonha de dar um W.O. aqui, que era o fim do mundo. É, realmente, eu acho que a gente tem que agradecer, não eu, porque eu não sou de Jabuticabá, mas eu agradeço muito ao Roberto, porque senão, que seria pior, porque senão nós ia dar um W.O. E isso aí é lamentável no futebol, caralho. Então a gente tem que agradecer muito ao Roberto, que eu acho que nós acordamos ele, ele pegou imediatamente, ele ligou atrás do ônibus e chegou aqui. Um pouco atrasado, mas vai dar para ter condição de jogo. Você, só para terminar aqui, que nós vamos passar lá para o comando lá em cima, você que jogou contra o Corinthians no Pacaembolotado e ganhava do Corinthians, e baseia gol no Corinthians, você não esperava passar por isso? Nunca, eu já passei por vários momentos difíceis, 20 anos de bola, mas uma situação igual essa aqui eu nunca passei. É lamentável, eu volto a frisar, é lamentável o que está acontecendo com o Atlético. Essa torcida atleticana não merece o que está acontecendo, as coisas aqui com o Atlético, infelizmente. Vamos para o jogo, eu tenho certeza que eu confio nessa rapaziada, apesar de tudo, até da falta daquele, o que mais a gente precisa na hora do almoço, da janta que estou tendo também, se não tem fruta, não tem comida, não pode jogar, mesmo assim vamos jogar, né? Mesmo assim nós vamos jogar, eu conversei com os meninos, eles falaram que vai, e até onde aguentar, não aguentar, eles pedem para sair e acabou, se for jogar com o sete, nós jogamos com o sete. Aí, esse é o técnico, agora é você, o comando passa lá em cima, a emoção é com o Adriano Monteiro. O desabafo do técnico do Atlético, nesta última rodada do Campeonato Paulista, na segunda divisão, o Atlético já em campo, em campo também a Internacional, todo de vermelho, camisas, calções e meias. Adalberto Prat, seu comentarista, 101, direto hoje aqui, no Sócrates Estamato. Depois desse desabafo do técnico do Atlético, que chegou agora, pouquinho, faltava 15 para as 10, quando o Atlético chegou aqui no estádio, o Sócrates Estamato, o Atlético para campo hoje contra a Internacional. Completamente modificado, o GZL hoje vem para a lateral direita, o Vidal volta para o comando de ataque, o Marlon fica fora, enfim, esse Atlético que vai se despedir do campeonato hoje. Adalberto, bom dia. Bom dia, Adriano, bom dia, Edu, bom dia, amigos da 101. É só a gente puxar na tabela, que colocação com o Jabo de Cabo Atlético, em último, isso aí acabou de falar o treinador, né? O time que não tem organização, que não consegue fazer as coisas no seu devido lugar, e uma tradição que é o Jabo de Cabo Atlético, uma tradição, porque a cidade, o Jabo de Cabo Atlético não merece o que está se passando, isso aí é ponto pacífico, quer dizer, isso aí é triste, ainda mais quem jogou pela equipe, aquele pessoal que sempre esteve ali na frente do Jabo de Cabo Atlético, isso não pode acontecer de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O time chegando 10 minutos, ainda bem que vieram, né? Porque seria pior se não aparecesse, e seria pior porque poderia tomar uma punição aí severa. Mas, infelizmente, é isso aí, infelizmente foi um ano negro, e esperamos que hoje, pelo menos a moçada aí, a gente sempre critica, mas tem que, em certo ponto, também tem que procurar elogiar, porque eles correm, eles batalham, infelizmente não conseguem as vitórias, exatamente pela bagunça que está a equipe do Jabo de Cabo Atlético. Vai começar o jogo aqui no estádio, Sócrates está mato, o Atlético colocado à direita do seu rádio, o time da Internacional, à esquerda, ataca para o gol da direita do seu rádio, no comecinho, vai começar o jogo. Vidal e Everton estão prontinhos ali para tocar na bola pela primeira vez, o atro, o senhor Leonardo Ferreira Lima, vai apitar, vai começar o jogo, 10 horas da manhã, 5 minutos, 10 e 5, manhã deste domingo, 20 de julho, apita o árbitro, a bola, começa a última partida do Atlético no campeonato da segunda. Futebol da 101 do jeito que a gente gosta, o Atlético vem para o campo todo de branco, o Jotão hoje com a camisa e meias, camisas e calções brancos, meias da cor negra. A Internacional retoma a porta de bola aqui pela ponta, sai jogando errado, vem o time do Atlético, retoma, retoma errado, sai jogando, para a camisa 5 para a equipe da Inter, toca na ponta e fica para o jogador que é o Fabinho, o Fabinho faz o domínio, volta para a Giovanna, Giovanna Pellibona, e fica aqui pela ponta, chega a marcação do Atlético em cima, já rouba a bola, o time do Atlético, camisa número 7, toca na bola o Éder, Éder recolhe, volta atrás e fica para Sérgio, toca de primeira, toca para Gabriel, Gabriel volta para o Éder, chega a marcação em cima dele, o último toca do jogador do Atlético, é lateral para a Internacional, o primeiro do jogo, Edu. Foi o que marcou o árbitro Leonardo Ferreira Lima, favorecendo a equipe da Internacional, em Bebedouro, estádio Sócrates Tabato, Internacional e Atlético 0 a 0. Primeiros momentos, primeiro minuto de jogo, placar de 0 a 0, tem falta, o time da Inter vai cobrar pela ponta direita. E de falta e falta vai chegando o técnico da equipe da Internacional, da Bebedouro, estava na porta dos vestiários do jogo, ele mandou levantar muita bola, que o defeito do Atlético maior, na opinião dele, são as bolas altas, e ele quer ganhar o jogo justamente nesse detalhe. Entra em campo a seleção de ofertas a JZ, peças, acessórios, bateria, crau 120 reais, vela apenas 6 reais, comprando na JZ você paga menos, e ainda concorre a muitos prêmios JZ, Major Novaes, um 2, viga muito telefone, 3, 2, 0, 2, 7, 7, 9, 8. Atenção é a falta para a Internacional, Júlio César cobrou na boca do gol, sobe, Gazaga, Sérgio, Sérgio tira para a equipe do Zabot de Cabal Atlético, volta a bola, metade do campo aqui, dá um pico na bola, Rafael tira de qualquer maneira, a bola cai na intermediária, campo de ataca da equipe do Atlético, fica pela ponta esquerda, Rafael domina, escapuliu a bola, volta, dá um passo atrás, recolhe a posse de bola, coloca a praia, a derrida, faz o domínio, sai jogando para a equipe do Atlético, vai virar o jogo pela ponta direita, Gesigal está livre de marcação, recebe a bola, Gesigal, coloca a bola no gramado, já passa a metade do campo, passa a bolinha do jogador, camisa muito, Edson recebe a bola, volta atrás, chega a marcação em cima dele, dá um pico na bola, corta para a equipe da Internacional, último toque do jogador da Inter, lá pela esquerda, tocou na bola o Júlio César, lateral para a equipe do Atlético, pela ponta direita, campo de ataque. Zé Carlos, quarto zagueiro, que cedeu esse lateral, já batido. Paulo Lima, contabilidade empresarial, 22 anos de bons serviços prestados às empresas, e já multica mal, e também da região, Paulo Lima, fica na duque de Caxinha, 726, telefone 3202, 5010, lá vem Inter, para o campo de ataque, pela ponta esquerda, Júlio César recebe a bola, já passa a metade do campo, dá o bote nele, jogador que o Gesigal, corta para a equipe do Atlético, cai na quarta zaga com Zé Carlos, Zé Carlos vai, briga pela bola, ali o Marlon, atenção, chegou o Vidal, perdão, Vidal com ela, toca na bola, Zé Carlos, corta para a equipe da Inter, dá o bicão para a frente, buscava pela ponta direita, jogador aqui do Marquinhos, ali chega a marcação do Gabriel, já corta para a equipe do Atlético, abre da ponta e fica para Rafael, evita, não evita não, sai com o bola e tudo aqui na frente, no banco de reserva, na frente do técnico do Atlético, lateral para a Internacional, Medu. Com tudo isso que acontece, no semblante de cada jogador do Atlético, a certeza de pelo menos levar daqui, um bom resultado, e tirar essa má impressão, que seria lamentável, inclusive para o currículo desse jogador, daqui para frente. Lotinhamento, o Parque das Aradas está em obras, a conferir, redes de água, luzes, gotas, falto, tudo para você morar bem, em parcelas que não apertam você, Venda, Samarino, 3202-3292, incorporação, Stephanie Nogueira, Engenharia, está parado o jogo, bola para a equipe da Inter, não, bola para o Atlético, último toque do jogador da Inter, falta o Juiz Deu, é isso? Exatamente, a falta marcada pelo setor de defesa, lá de esquerdo do Atlético, a marcação foi do árbitro Leonardo Ferreira, Lima, Socrates, Tabato é o nome do estádio, a linda bebedouro, empata o Internacional Atlético 0x0, 3 e meio de bola rolando o etapa, primeira placar de 0x0, confirmando, lá vem o Atlético, o primeiro ataque, bola para o jogador que é o Gabriel, chega a marcação em cima dele, já corta a bola, jogador da Inter, camisa número 2 aqui, toca na bola, o Diego, ele volta um pouco mais atrás, dá um bico para frente, ninguém do Atlético, era o Éder, chegava por ali, chegava também o Bocardo, Fabinho, tudo toca do jogador da equipe da Inter, sai do gol, Alexi fica com ela, faça seguro de tudo que é importante, seguro de vinda, automóvel, empresa, a residência, consulte GVMH, a maior corretora de seguros de toda a região, GVMH, uma empresa do grupo Atlas, atenção, o Atlético sai jogando errado, recolhe a bola, Marquinhos, na boca do gol, vai fazer, para fora do gol, um presente ganhou, o jogador número 10 da equipe da Internacional, da Silva, ele, o goleiro Alex, a defesa do Atlético, foi cabecear para o goleiro, entregou no pé do centroavante, ele perdeu o gol mais feito, nessa manhã, o jogador da Silva, no 10 da Internacional, placar, segue 0 a 0, perde a primeira chance de gol, a equipe da Internacional, sai jogando pelo campo defensivo, bora com o jogador, Gabrião, ele corta na bola, para a equipe do Atlético, chega também com ele, o Fernando, o Fernando corta errado, dá o tocão, aqui para frente, buscar para o jogador, aqui no Juvan, último toque do jogador da Inter, vai saindo, não chega a sair, não Alexi, fica com ela, sai do gol, para fazer ali a cobrança, coloca a bola, reposição de bola, bora com o Gabrião, o Gabrião domina o lance, e fica para Rafael, pela ponta esquerda, Rafael, olha a posição dos companheiros, ninguém se aproxima, agora chegou o Ed, roubaram, e agora a falta, chegou por ali, camisa número 8, da equipe da Internacional, o Fabinho, tocou, bateu por baixo no Gabrião, é falta para a equipe do Atlético, falta ser batida, já foi batida, inclusive, muito mal batida, porque tinham dois jogadores, aqui na entrada da área, solicitando, o lançamento, que não aconteceu, 0x0, o jogo, você ouviu, toque eletrônico da 101, marcando 5 minutos, 5 e 15, agora no primeiro tempo, do jogo 0x0, o Atlético Internacional, em Debedouro, última rodada, na primeira fase, do Campeonato Paulista, com 108,50 por mês, você compra uma Honda Miss, partida elétrica, e por 119, você compra uma CGT-Tan, 150, também com partida elétrica, na motogarra, as facilidades, o consórcio nacional Honda, esperam por você, 12 motos, todo mês, motogarra, Marechol, adoro 1175, da Defone 3209, 14 e 77, motogarra, está parado o jogo, o árbitro marcou, uma falta para a equipe da Inter, na intermediária, campo defensivo da equipe, de Beredouro, foi o que aconteceu, inclusive, o árbitro está parando muito, a jogada, as faltas consecutivas, assim não roda, a bola não chega, nunca no gol, olha o da Silva, recolhe a bola, coloca de primeira, e fica para Marquinhos, Marquinhos abre na ponta, para o gol, Gabriel, estica a perna, corta, voltou para Marquinhos, escanteio, em última instância, quarto zagueiro, quatro às costas, Gabriel, evitava o chute do da Silva, jogador insinuante, que podia bater de esquerda, que é o forte, poderia ter feito o primeiro escanteio, do lado esquerdo, de ataque da Internacional, é lado de esquerdo, de ataque, é escanteio para a equipe da Internacional, no primeiro do jogo, com seis minutos e meio, de bola rolando, veio para o baixo, escanteio cobrado, sobrou na boca do gol, para Zé Carlos, atenção, chegou o Eder, dá um bico na bola, tira de qualquer maneira, no bate, rebate, no desespero, para onde olhou, ele chutou essa bola, vem Inter, Inter de novo, para o ataque, Júlio César, passou na ponta esquerda, recebeu, cruzou, fechado, segundo a trave, ninguém do time da Internacional, corre a bola, vai saindo do lado, não chega a sair, não evita a cedir, bola jogador, camisa número 8, ali na bola, o Fabinho, o Fabinho recolhe, volta a bola, boa bola para o Pará, para a dominância, voltou, tocou na ponta direita, abre espaço, e fica ali para o Bocardo, toque errado na bola, Bocardo, e o técnico da Internacional, de Bebedouro, o Sérgio Nino, não está gostando, lá da sua frente, ele grita desesperadamente, lateral para a equipe do Atlético, sai jogando errado, aqui atrás com o Gizinho, toca para o Meder, um tijolo para o Meder, bateu na canela, no jogador do Atlético, lateral para a equipe da Inter, joga para rapidinho, o jogador que é o Diego, enfia na ponta, enfia para o Fabinho, o Fabinho volta para o Diego, coloca a bola, chega o Gabriel, último toca do Diego, lateral para a equipe do Atlético, pela ponta esquerda, no campo defensivo, refrigerante, jabotinho, uma explosão de sabor, agora também nas embalagens, 600 ml, caçulinha, e jabotizinho 250, experimento, suco furpique, frutas cítricas, laranja com acerola, uva e perragua, jabotilife, pura, cristalina e saudável, e para completar, tem o Chopi Palazzo, jabotil, atenção lá vem, atlético para o ataque, chegou Zé Carlos, evita o escanteio, mas sobra o lateral, para a equipe do Jotão, lá pela direita Edu, isso exatamente, a bola saía em escanteio, mas o quarto zagueiro, Zé Carlos, rápido aí, tocou, e apenas lateral, que o Atlético, vai bater o Gesiel, número 2, chegando a bola, 5 jogadores do Atlético na área, já faz a cobrança, o Gesiel, coloca a bola para o Edson, volta para o Gesiel, outra vez pela ponta direita, chega a marcação, ele faz o cruzamento, buscava o Vidal, passa por todo mundo, o sombra aqui atrás, Bocardo, corta para a equipe da Inter, sai jogando lá pela ponta esquerda, passa pela marcação do Vidal, chega na ponta, chega a marcação do Vidal, aperta a marcação, ali o Edson, recorda a aposta de bola, para a equipe do Atlético, e fica para o Everton, Everton tocou para o Vidal, Vidal saiu, o Everton voltou, evitou a saída, não evita não, sai com o bolo e tudo, pela lateral, lá pela esquerda, campo defensivo, favorecendo a equipe da Inter. Foi o que aconteceu, e eu olhando aqui, eu calculo que tem aqui, de 150 a 200 pessoas, do estádio Sox, está bato, e nós, pensando há 16 anos atrás, que fizemos um jogo aqui, entre Santos e Atlético Mineiro, tinha aqui nada mais, nada menos do que 12 mil pessoas, hoje, apenas 150 ou 200 pessoas, assistem a Internacional e Atlético, é o fim do futebol. Vem para um ataque, a equipe da Inter, bora colocada para a Fabinho, o Fabinho enfia para a da Silva, na ponta esquerda, subiu a bandeira. A bandeira, Hilton Francisco de Melli, ali de São Paulo, empresário, estava com o seu objeto de trabalho, levantado, porque dois jogadores da Inter, estavam na banheira, 0x0, Atlético e Inter, em Bebedouro. Unimed, quem tem o plano Unimed, sabe quanto é importante, você tem maior número de médicos, todas as especialidades, clínicas, laboratórios, tudo em Jaboticabal, você não precisa sair da cidade, faça seu plano Unimed, 3203-3394, Unimed, atende você, em todo o Brasil. Lá vem o time do Atlético, para o Cambril, ataque a bola para Rafael, pela ponta e fica para Vidal, de primeira, tocou para o Fernando, na boca do gol, sai da zaga ali, corta, corta, corta a zaga do Atlético, do lado Internacional, tira de qualquer maneira, a bola tocou por último no Eder, não chegou a tocar nele não, lateral para a equipe do Atlético, foi isso que deu o Aptro. Exatamente, o Fernando, camisa 5, está substituindo o Márcio Santos, que ninguém falou, porque não joga, não é cartão nada, vão embora, ninguém fala nada, não jogou, não veio, ele não, por que ele não vai jogar? Ele não veio, o Fernando, é bom jogador número 5. Lateral, agora para a equipe do Atlético, foi cobrado, o Aptro pegou uma falta, para cima do Eder, aqui pela ponta esquerda, é falta para a equipe do Atlético cobrar, Eder para a cobrança, chegamos a quase 10, 9 e 50 de bola rolando, agora a etapa primeira de jogo, placada de 0 a 0, falta para a equipe do Atlético, no toque da Inter, da 101, marcando aí 10 minutos, Eder para o levantamento, fechado na boca do gol, saiu lá em cima, Marlon fica com ela. É, fez diferente do goleiro do Corinthians, que ontem adiantou dois passos, e tomou um fracasso, o goleiro da Inter chegou primeiro, abafou e colocou a bola, e lá vem Inter. Contra-ataque da Internacional, atenção da Silva, recebeu de longe, bateu para o gol, para fora do gol. Se vai e entra, pulou atrasado, o goleiro Alex pegou, de três dedos, aí não da maneira que ele queria, desequilibrado, a bola tomou maior velocidade, do que ele esperava, mas foi uma boa oportunidade, perdida pela Internacional do Bebedouro. Na verdade, o Gilvan, centroavante, foi quem bateu essa bola, perigosa contra o gol do Alex, atenção, a 101 já marcou, 10, 10 e 50, agora de bola rolando, uma etapa primeira de jogo. Última rodada do campeonato, Paulista da Segundona, primeira fase aqui no Sócrates, esta mata, anote aí, torcedor, 11 jogados, primeiro tempo internacional, e Atlético, 0x0. Olha o resultado importante da equipe do rádio, 1x0 para cima do Batatais, lá na cidade de Mococa, definindo hoje o último classificado, nesse grupo 2, Atuarretos, Guariba e Américo, já estão classificados, restando uma vaga, brigando por ela, o rádio, o Batatais e a própria Inter, vem para o Batata, equipe de Bebedouro, bola colocada para o Gilvan, na boca do gol, chegou a marcação em cima dele, já corta de qualquer vaga, no time do Atlético, com o Sérgio, Sérgio volta a bola aqui atrás, jogando errado, o Bocardo, recabela a posse de bola para a equipe da Inter, volta atrás, para o goleiro Marlo, deixa de primeira, enfim, é para o Diego, daí para a Gil, o Gil coloca na ponta direita, outra vez para o Diego, Diego domina, volta para a Gil, centroavante da equipe da Internacional, zagueiro central, ele volta para Marlo, com os pés, vai sair jogando o goleiro, lá pela ponta esquerda, na quarta, a zaga com o Zecaino, os Zecainos recebem a bola, olha a metade do campo, olha para os companheiros, enfim, para o Júlio César, Júlio César faz o domínio de primeira, enfim, é para a da Silva, da Silva recolhe a bola, faz o giro, o Rolupiga volta, a bola atrás, enfim, é para a Bocardo, tocou de primeira, tocou boa bola, atenção, para Júlio César, lá pela ponta, abriu o espaço, Marquinhos de primeira, para Fabinho, bateu para o gol, desliga da zaga, vai embora. Cuidado e perdida, no placar da segundona, Inter e Atlético, Oxo, 0 a 0. 12 jogados, 12 e 30, no primeiro tempo, aqui no Sócrates, esta mata o tiro de meta, para a equipe do Atlético, Alex coloca a bola, buscamos o Fernando, chega o Fabinho, na marcação, foi empurrado pelo Fernando, é falta, marcou o árbitro, está parado, o jogo e mata para a equipe da Inter, entra em campo, a seleção de ofertas da JZ, peças e acessórios, filtro para cadete, Corsa, Vectra e Monza, 5 e 90, óleo para motor, álcool, gasolina, só 4 e 40 litros, comprando na JZ, você paga menos, e ainda concorre a muitos prêmios, JZ, peças e acessórios, Major Novaes, 1.268, telefone, 3, 2, 0, 2, 7, 7, 9, 8, JZ, está parado o jogo, falta para a Inter cobrar, lá pela esquerda, campo de ataque, Edu. O que estão batendo, no setor de meio de campo, as duas equipes, tanto o atleta, quanto a internacional, é uma brincadeira, os caras batem mesmo, a bola, estão judiando da pelota. Marquinhos recebe, aqui pela ponta, faz o domínio, faz a fita, cruzou na boca do gol, sai do gol, ali, Gabriel, corta para a equipe do Atlético, tenta armar o contra-ataque, para o Edder, para o Everton, pela ponta, chuteirinha amarela, bonitinha do Everton, agora sai com o bolo e tudo, lateral para a equipe da Inter. No terminal rodoviário, a audiência é muito grande, um abraço aos motoristas, aos donos de lanchonete, e também, ligado o som lá, no terminal rodoviário, está ligadinho na 101FM, obrigado pela sintonia, gente boa. Ligados no futebol da 101, segundo jeito que a gente gosta, acompanhando o Atlético, até o último momento, hoje termina o campeonato paulista, da segunda para a equipe do Atlético, atenção lateral para a equipe da Inter, ele já faz a cobrança ali, o Diego coloca na boca do gol, chega a marcação em cima dele, o Gabriel corta para a equipe do Jotão, ele bate, bate, rebate, sobra para a da Silva, faz o domínio, de costas para o lance, voltou para Marquinhos, daí para Fabinho, vai bater, ficou preso no lance, volta para Diego, na boca do gol, cruzou, fechado de cabeça, bora para o gol, passa a direita, vai embora. Ah, porque fazem um, dois na lateral, cruzam, ninguém sobe, não tem o homem da sobra, o goleiro atleticano, o Alex, o que ele disse para a defesa do Atlético, é impublicável, zero a zero, Inter e Atlético. Quase 15, 14, e agora na primeira etapa, placar de zero a zero, embebedouro, tiro lateral, para a equipe da Internacional, cobra pela ponta esquerda, Paulo Lima, contabilidade, empresarial, assessoria, consultoria, fiscal, tributária e trabalhista, do que de caixinha, 726, telefone 3202 5010, Paulo Lima, contabilidade, empresarial, lateral para a equipe da Inter, já faz a cobrança pela ponta, a bola vai saindo, último toque do Júlio César, é só tiro de meta para a equipe do Atlético, e o jogo, Adalberto Pratis, quase 15 do primeiro tempo, zero a zero, embebedouro, fala Adalberto. Bom, a Inter é melhor, já por três oportunidades, quase fez o gol, exatamente por um único problema, que a equipe do Jopit Cabal está cometendo, o meio do campo do Jopit Cabal, não consegue marcar, o meio do campo da Inter, de bebedouro, o meio do campo, que corre atrás do jogador, e corre atrás da bola, você não faz uma marcação encostando nos jogadores, estão correndo os jogadores de meio do campo da Inter, e quando você corre atrás, você não chega junto, ou você não está sempre próximo, você se desgasta muito, não consegue marcar, e a Inter vai dominando, e por pouco já não conseguiu a abertura do placar. Melhor em campo, o time da Internacional segue 0 a 0 a 101, já marcou 15 minutos, 15 e 20 de bola, rolando agora a etapa primeira de jogo, placar do futebol, placar de 0 a 0, aqui na cidade de bebedouro, atenção lá vem o time da Inter, para o câmbio de ataca, outra vezinho atrás, com o jarretão, aposta de bola com o Ender, coloca na ponta, esquina e fica para Rafael, dá o bote para cima de Deus, volta, voltou para o Rafael, bela, jogada ficou no chão, Ender, camisa 7, a falta para a equipe do Atlético. A cada enxadada, uma minhoca, é desse setor de meia, o cara parou a bola, ou vai no pescoço, ou na canela, o que bota é brincadeira. Loteamento, o Parque das Aralas está em obras, vá conferir, redes de água, luzes, gotas, asfalto, tudo para você, mora bem, parcelas que não apertam você, ligue 3202-3292-32-023292, Venda São Marino, incorporação, Estefane Logueira, Engenharia, lá vem Inter, para o campo de ataque, pela ponta esquerda, bora para, o Fabinho colocou, para a Silva, muito forte, sai do gol, Alex, e fica com ela. Levou vantagem, o Alex, nesta feita, equipe do setor, de área, do Atlético, dava cobertura, 0 a 0, Inter e Atlético. Pelo plano, pela ponta esquerda, sai jogando com o jogador, que é o Rafael, coloca a bola metadeira, do campo e fica ali, para o camisa número 10, equipe do Atlético, Michel, Michel toca na bola errada, volta aqui atrás, a zaga da Internacional, recolhe com o Diego, Michel briga pela bola, seguro, puxado pela camisa, ficou no chão, hábito, não marcou nada, sai jogando, o Fabinho recolhe para a equipe da Inter, vira o jogo na ponta esquerda, daí para o Júlio César, de primeira tocou para a Gilvan, voltou para o Júlio César, atenção pela ponta esquerda, ela vem Internacional com o perigo, pela ponta, linha de fundo, chegou, cruzou, fechado muito, forte, Gabriel dizia, de cabeça, bora vai embora, esquenteio, em última instância, pequeno seu acostado, da Silva, número 10, já aguardava, a falha, ele teve que ceder, escanteio pelo setor direito, de ataque, e de escanteio, escanteio de falta em falta, a Internacional está chegando, cada vez mais próximo, ao primeiro gol aqui, em Bebedouro, 17 do primeiro tempo, placar de 0x0, o Fabinho, para a cobrança do escanteio, sempre com muito perigo, vai todo mundo para a boca do gol, só o goleiro do ataque, lá entre o mar, não fica sozinha aqui atrás, atenção, esquenteio para a Internacional, o Gandulo não está nem preocupado, com o jogo, olha lá, dentro do gramado, que barbaridade, dentro da bolinha, olha o Fabinho, para a cobrança do escanteio, o pé esquerdo na bola, fechado no segundo, a trave subiu, lá em cima, Sérgio corta, corta parcialmente, ela cai na ponta com o Júlio César, faz o domínio, vai passar por ele, o jogador, camisa número 5, ali o pará, pede bola, Júlio tocou, atenção para a Giovanna, a grande gana, toma atrás para o da Silva, boa bola, chega com ele, Gabrião corta para a equipe do Atlético, tira de qualquer maneira, lateral para a Inter, pela ponta direita, Edu. Exatamente, eu estou aqui atrás do gol, do goleiro Marlon, da Internacional, e a gente participa há pouco, porque a bola não vem, o Atlético não é, vou mudar de lado, daqui a pouco eu vou lá, a bola está mais para lá. O árbitro deu lateral para a equipe do Atlético, diz que houve o de Silva ali no da Silva, então cobra, cobra errado, o Rafael dá no peito do Fabinho, o Fabinho domina, volta a bola, enfim, o jogador que é o Gilvan, volta para o Fabinho, chega por baixo, o Gabriel corta, corta errado, atenção Gilvan, brigou por ela, ganhou, levou o liga de fundo, da Silva na área, pediu, recebeu, está livre, vai fazer de cabeça, toque errado na bola. Ah, quase, olha, o gordão aqui atrás de mim, do Alambrado, que mordeu o Alambrado, perdeu o gol feito, hein? Quase, quase, abre o placar da Silva, perde um gol, perde um bom momento, falta para a equipe da Inter, na sequência, pegaram o Júlio César ali, Edu. Ah, a defesa do Atlético, está batendo violentamente. Número 7, as costas, o jogador blocado pediu, abriu a responsabilidade para ele, apesar da distância, pega bem dali, e o goleiro Alex, não é bom, não é nada, pedindo 4 a 5 jogadores da barreira. Faça seguro de tudo que é importante, seguro de vida, automóvel, empresa, residência, consulte GVMH, a maior corretora de seguros da região, GVMH, uma empresa do grupo Matlans, 3209-3333-3209-3333, atenção da Silva, rolou bocado para o gol longe, que é isso, longe, mas muito longe do gol. Quase pega na bandeira, lá viu mais uns 30 metros do gol, a bola passou à direita, e a torcida da Internacional, os poucos que aqui vieram, que acreditam ainda, numa classificação, da equipe vermelha de Bebedouro, não está gostando nada do placar, 0 a 0, Inter e Atlético. Vem para o ataque, vinha o time do Atlético, já recolhe a posse de bola Internacional, só jogando uma errada, lhe dá um pico na bola, jogador que o Valgesinho, lá pela ponta direita, toca errado, recolhe Júlio César, ganha para a equipe da Internacional, me enfia para a da Silva, toca para ninguém, ninguém da Internacional, corre, corre lá agora o jogador Marquinhos, camisa 1, só para bufar no cangote ali do Sérgio, deu aquela fungadinha no cangote do Sérgio, o Sérgio espanou, colocou para a lateral, pela ponta esquerda, bora para a equipe da Inter, já cobra rapidinho, Júlio César, me enfia para a da Silva, vira o jogo, na ponta direita, dois da Internacional, pega, pega, pega esse passinho, pega esse passinho, para, mas não deu, se pega, ele foi até de carrinho, a bola muito longa, é no detalhe que a Internacional não está chegando, porque o último passe sempre chega muito mais comprido, ah, no placar, o placar, Adriano, Monteiro, placar, você confere 20 jogadores da etapa, primeira massa, entre uns, já marcou 20 do primeiro tempo, é a décima, quarta e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, na segunda onda aqui no Sócrates, esta mata, anote aí, Internacional e Atlético, 0x0, futebol da 101 do jeito que a gente gosta lá, vem Atlético, para o ataque, bora com o Michão, ele faz o domínio, e fica para Rafael, Rafael volta, bora atrás, coloca, boa bora para o Metson, ele domina, coloca para Vidal, Vidal vai virar o jogo lá pela ponta direita, boa bora, o Gesinguel está livre de marcação, tem uma avenida, o Gesinguel, uma avenida, livre, caprichou mal no cruzamento, caprichou mal no cruzamento, Gesinguel por baixo, corta a zaga da Internacional, só jogando pela ponta esquerda, Zé Carlos, o quarto zagueiro, abre espaço, sem fica Brasil, o César já faz o domínio, lá que a ponta vem para a Mega Vidal, chegou atropelando, falta, ela para cartão amarelo, você falou que foi mal no lançamento, tinham cinco jogadores do Atlético na área, quando do lançamento do jogador Gesiel, ele tocou a bola 10 metros, é fundamento, isso é treinamento de fundamento que não está tendo, porque não tem, não tem mais nada o Atlético, olha a Internacional, o Fabinho recebeu, escapuliu, a bola do Fabinho, passou por ele, e a Alexi fica com ela, é o detalhe do último toque, a hora que chegar no pé, sai o primeiro aqui, porque a Internacional abafa, abafa, abafa e não chega, zero a zero. Com R$ 108,50 por mês, você compra uma Honda Bis Partida Elétrica, na Yamaha, com conheça na motocara, as facilidades do consórcio nacional Honda, 12 motos todo mês, motocara, Marechal Leandro, 1175, telefone 3209, 1477, motocara, consórcio nacional é Honda, nova loja motocara, em Monte Galto, na Ionho do Livramento, 9,3 meia do centro, a Internacional chega, mas chega sem qualidade, falta aquele toque de qualidade, no finalzinho, no último lance, hein Edu? Exatamente, justamente isso que o Adalberto comentava, e com muita prioridade, que ele esteve lá, e lógico, conhece muito, vai muito de futebol, é a qualidade, a hora que chegar com qualidade, se tem aquele jogador de qualidade, que dá o último toque, numa hora certa, que o jogador chega, é caô, Atlético aí. Olha o Atlético, atenção, o Fernando colocou para Vidal, na boca do gol, vai fazer para o gol, catou o goleiro. Ele, número 13, as costas, eu não gosto desse número, não sei porquê, Vidal, ele e o goleiro, Marlon, perdeu o gol que poderia dar, porque não, a primeira vitória do Atlético. Mas há muito tempo, o Atlético não tem tanta oportunidade boa, como teve agora o Vidal, bateu em cima, catou fácil o goleiro, a Inter tem dificuldade, para sair jogando o Atlético, aperta a marcação, lá pela ponta esquerda, o Zé Carlos vai sair jogando, coloca a bola na ponta, vira o jogo, para Gil, na zaga central, está livre de marcação, Diego pela ponta direita, recebe o Diego, chega agora a marcação do Everton, Diego, Diego, lateral para a equipe do Atlético, vai para a corrente, o jogador que é o Gê Zinguel, coloca a bola para o Everton, não é mal para o Everton, vai dar uma fogueira para o Everton, aí vem o Fabinho, roubou a bola para a equipe do Internacional, 2-3, a marcação, ele finta todo mundo, sai jogando errado, o Rafael briga pela bola, ganha para a equipe do Atlético, e fica para Vidal, Vidal domina, fica no chão, pela falta, não ouve nada, Eder recebe a bola para a equipe do Atlético, pela ponta, faz o domínio, vira o topo, toca lá para o Rafael, chega errado, vem o Eder, briga por ela, toca para trás, ninguém do Atlético, sai jogando a equipe da Inter, bola para a Fabinho, o Fabinho coloca na metade do campo, e fica para a Lassilva, e escapuliu, fez a falta, o matro marca, e puxou pela camisa, isso aí, pode dar uma distensão, porque o seito força, as duas panturrilhas, e é puxado pela camisa, pode dar uma contusão séria, e o árbitro da partida, deixando bater, eu tenho medo de árbitro, deixa bater assim, porque na hora ele expulsa o cara errado, viu? É falta para a equipe do Atlético, falta para a equipe do Atlético, atenção, cede muito longe, Sérgio para a cobrança, mandou para a boca do gol, e passa por todo mundo, mas era muita pretensão do Sérgio, mas vai direto dali, né Edu? Passou aqui perto de mim, passa para o Mansinha, ele quis fazer um gol, do círculo central, fica difícil, o goleiro da Internacional, chama Marley, é bom goleiro, 0 a 0, Internacional e Atlético, já tem jogador do Atlético, no aquecimento, aqui ao lado, no banco de reservas, o Jotão, técnico da equipe do Atlético, Daniel Pereira, já olhou, não dá para ganhar o jogo, hoje por que não? Olha aí, intervém para o ataque, Gabriel, recolhe, sai jogando para a equipe do Atlético, coloca a bola para o Fernando, faz, domina ali pela ponta direita, coloca para o Meller, chega a marcação, instabilidade implementada do campo, o Meller fica com o Meller, vira o jogo da ponta, abre para o Vidal, Vidal de primeira para o Everton, muito forte, passa por ele. É, não pegou o Everton, esse tom toque na bola, ele sai, ele e o goleiro, mas a primeira substituição no Atlético, alguém deve ter pedido a substituição. Refrigerante Jaboti, depósito de bebidas de Nônia Oliveira, é representante exclusivo dos Refrigerantes Jaboti, uma explosão de sabor, diz que 3-2-0-2-5-2-2-1, 3-2-0-2-5-2-2-1, Danone Oliveira, mal, Julio César pela ponta esquerda, só tiro de meta para a equipe do Atlético, e o jogo do Alberto Pratis, quase 25 do primeiro tempo, segue 0 a 0, melhorou o Atlético, Adalberto? É, equilibrou um pouquinho mais a situação, né, há três minutos atrás, o Vidal teve uma boa chance, que poderia ter penetrado um pouquinho mais, foi chutar muito, quer dizer, chutou uns três passos de fora da área, e poderia ter caminhado, poderia ter feito o gol, e foi uma grande oportunidade que a equipe teve. Agora, equilibrou um pouquinho, os jogadores de meio estão conseguindo marcar um pouquinho melhor, mas o perigo sempre está nas costas dos dois laterais da equipe do Jabot de Cabo Atleta, porque a Inter força muito nesse setor, e isso aí quando força muito, as bolas levantadas fatalmente pode sair o gol. Mas a equipe equilibrou, a equipe da gente já não está tão entusiasmada, não está tão consciente como estava no começo, isso é bom para a equipe do Jabot de Cabo Atleta, que pode a qualquer momento sair o seu primeiro gol. É falta para a equipe da Internacional, lá pela ponta, você ouviu o toque da centenho, marcando já 25 do primeiro tempo, é falta, lá pela ponta esquerda, atenção para a cobrança, levantamento veio fechado para a boca do gol, Alex lá em cima, fica com o Maelã. É, saiu o primeiro no segundo pau, o Bafor já colocou essa bola aí em movimento, lá vem o Atlético, vinha, né, porque a bola dificilmente chega aqui, viu, está difícil. O Vidal deixou a bola escapulir, é lateral para a equipe da Inter outra vez, a equipe da ponta direita já toca na bola do jogador, que eu digo, e fica para o Marquinhos, ficou no chão. Chegou o Gabriel, dá um cutucão no Marquinhos, dá só lateral para a equipe da Inter. Adriano, o detalhe é o seguinte, o Atlético vem um pouco, mas quando vem, se tiver um pouco de qualidade também, se apertar um pouco, principalmente os dois zagueiros de área da Internacional, não precisa pôr no pau de arara, confessa, hein. Lá pela ponta, aqui pela ponta direita, o Diego recebe a bola, chega a marcação do Rafael, bateu em cima do Rafael, de novo lateral para a equipe da Inter, cobrando a bola do jogador que o Diego, enfim, é para o jogador que o Giovanni, o Vandelmino Lance, ele faz a finta, chega a marcação em cima dele, o Éderes se atrapalha com a bola, sai com a bola e tudo, é lateral para a equipe da Inter, de novo pela ponta direita, Diego já faz a cobrança na grande área, enfim, é para a da Silva, faz a finta, Fernando chega, dá um bico, tira de qualquer maneira, dois do Atlético contra um da Inter, aí tem que voltar o Zé Carlos, volta para o goleiro, o Marlon, aperta em cima dele, o Everton Marlon toca na ponta, está jogando bem com o Zé Carlos, o Zé Carlos faz o domínio, abre pela ponta direita, está livre de marcação, Diego lá pela ponta esquerda, o Júlio César perde a bola, recebe ainda no campo defensivo, chega a marcação do Edson, em cima dele, toca de primeira e fica para a da Silva, a da Silva vai vir ao jogo, tocou na ponta, bateu no Juizão, o Juizão atrapalhou, o Juizão é nosso, deixa ele parar, é nosso, deixa ele parar, daí que está ajudando. Olha lá, o Atlético está jogando errado, a Inter já recebe a bola de novo, com o jogador que é o Zé Carlos, o Zé Carlos toca a bola da ponta, e fica para a Giovanna, Giovanna faz o domínio, abre para a da Silva, na ponta esquerda, Júlio César está livre de marcação, recebe, vai caprichar agora, atenção, colocou na boca do gol de Ziga, a zaga passa por todo mundo, passou pelo da Silva, vai embora. Passou pelo da Silva, se vê um ponto mais baixo, era a caixa, ele passou, passou lotado, agora defende, olha, os torcedores não gostaram da marcação, do árbitro Hilton Francisco de Belo, revertendo o lateral, nitidamente, seria para a Internacional, naquele lance anterior, Adriano, que a bola bateu no juiz, o centroavante da Inter gritando, vê se o senhor se posiciona direito, seu juiz, olha só, gritou para o juiz. Lá vem o Atlético, para o ataque, bola para a Vidal, pela ponta, chega a marcação do Zé Carlos, Zé Carlos, camisa 4, sai jogando para a equipe da Inter, dá um chutão aqui pela ponta, sai com a bola e tudo, lateral para a equipe do Atlético, obra pela ponta esquerda, no campo de defesa, Unimed, quem tem o plano Unimed, sabe quanto é importante, você tem maior número de médicos, todas as especialidades, clínicas, laboratórios, tudo em Jaboticabau, Unimed, liga amanhã e peça mais informações, 32033394, 32033394, Unimed, atende em todo o Brasil, atenção lá vem o time do Atlético, para o câmbio de ataque, pela ponta esquerda, chegou o Gabriel, chega o do Fernando, melhor, ele toca para o Mévito, atenção no pé de ferro, ganhou por baixo, Zé Carlos, corta, esquanteio, esquanteio, foi a marcação do Leonardo Ferreira Lima, e também correndo do lado direito, aqui o Bandeira, o segundo Bandeira, Alex Alessandrino, escanteio, mais uma oportunidade, tem o Atlético, para tanto, Sérgio, camisa 3, vai tentar, o cabeceio, porque não, o gol do Alvinegro, vai para a cobrança, jogador camisa 7, o Éder com 28, 28 e 40, atenção, escanteio para a equipe do Atlético, olha o Éder, pé direito na bola, cobrou na primeira trave, subiu de cabeça, zaga corta para a equipe da Internacional, cai para o Éder outra vez, não deixa a bola sair não, cruzou errado, de novo bate errado, na bola corta aqui pela Internacional, sai jogando no contra-ataque, e agora, lá pela ponta esquerda, recebe o da Silva, o Júlio César passou por ele, chega a marcação do Gesineu, o Júlio César foi lançado, livre de marcação, ele recebe a bola, levou a linha de fundo, invadiu uma grande gada, cruzou errado, para a boca do gol muito forte, passa por todo mundo, Everton só protege a bola, sai lateral para a equipe do Atlético. O lateral esquerdo, o Júlio César, meia dúzia da Internacional, estou marcando aqui, é o quinto lançamento, que ele tenta fazer, isso aí é lançamento, isso não é cruzamento, a bola vai do outro lado, o torcedor aqui, está uma vara, com o lateral esquerdo da Inter, é falta agora, para a equipe da Internacional, o Ederson viu, levantou demais o pezinho, o Áfrio marcou, deixa eu ver se ele deu uma falta, ou deu só lateral, para a equipe da Internacional, vem para cobrança aqui, o Fabinho deu falta, falta para a Internacional, cobrar aqui pela Inter, já no campo defensivo, no campo de ataque, da equipe da Internacional, Edu. Oito jogadores, oito jogadores da Internacional na área, só tem três, aqui quatro agora, para você ver, toda, vai mais um, o time da Internacional, inteirinho na área, tentando primeiro. É o Júlio Censor, no toque de 30, no primeiro tempo, vai para o cruzamento, fechado na banca do gol, o Alex saiu do gol, bola vai de cabeça, para fora do gol. E olha, ele se machucou, esperamos que não aconteça, algo mais grave, com o goleiro com o Alex, ele foi em cima dele, jogaram em cima da trave, no desespero, e também sentindo bastante, o jogador da Internacional, no desespero, no afã, de fazer o gol, foi todo mundo, cabeça na trave lá, o Bebedouro Internacional, o Atlético, vai empatando, 0x0. Aqui, está tudo bem, com o jogador da Internacional, o Alex ainda segue, sendo atendido, mas já se levanta, ali lentamente, o Alex, goleiro da equipe do Atlético, tem esquenteio, a Inter, Edu. Exatamente, esquenteio, está sendo atendido ainda, e eu vou dar um detalhe, que o massagista, do Atlético, é o Souza, ele é massagista, ele é médico, ele é tudo no banco, tem ele, e tem o Daniel, apenas, esses dois, que estão segurando a barra, É no Marquinhos, camisa 11, vai ficar fora do jogo ainda, atenção, esquenteio, para a equipe da Internacional, Fabinho cobrou por baixo, por baixo, vem o corte da zaga do Atlético, de novo, lateral, para a equipe da Internacional, já cobra rapidinho, o Fabinho coloca a bola para o Marquinhos, Marquinhos recebe, levantou na boca do gol, diziga a bola do Rafael, sumiu ali na grande, ela voltou para Marquinhos, bateu para o gol, explode no Sérgio, volta a bola atrás, para Júlio Sérgio, levantou a segunda trave, Sérgio de novo, de cabeça, corta para a equipe do Atlético, ela cai com o Zé Carlos, da equipe da Internacional, faz o domínio, volta a bola para a da Silva, da Silva domínio o lance, já invade a área, pela ponta esquerda, saiu dela, cruzou, fechado, segunda trave, Júlio Sérgio de cabeça, faz a bola para o gol, passa na boca do gol, vai embora, acertar aqui, confessa, é só partir aqui, ficar os dois jogadores, na frente da área aqui, que vão confessar, lateral para a equipe do Atlético, já cobra rapidinho, o Gesiguel, enfim, a bola para o Edson, saiu, a bola não saiu não, o Edson vem comendo, volta a bola para o Gesiguel, o Gesiguel volta para o Edson, então toma a bola, rouba a bola do time da Internacional, falta, aí chegou o Sérgio, um pouco mais pesado, mais suíbe, mais duro, foi nas pernas ali do da Silva, falta para a equipe da Inter, recebe para a Internacional, toca, toca errado, o Edson vem, faz o domínio, só jogando para a equipe do Atlético, volta na zaga central, para o Sérgio, dá um bico na bola, tira de qualquer maneira, é lateral para a equipe da Internacional, cobrar aqui pela ponta direita, do campo de ataque, entra em campo, a seleção de ofertas, da JZ Peças e Acessórios, bateria, caralho 120 reais, vela, apenas 6 reais, comprando na JZ, você paga menos, e ainda concorre a muitos prêmios, JZ, é peças e acessórios, fica na Major Novaes, em Jabuticabal, gol do Atlético, Everton, camisa, mãos e balança, rede em Bebedouro, na marca de 32 minutos, do primeiro tempo, o contra-ataque, já aconteceu outras vezes, o Everton agora caprichou, ele recebe a bola, invade a área, livre de marcação, na saída do Marlon, coloca para o fundo da rede, abre o placar, o Atlético abre o placar, o Atlético aqui em Bebedouro, 33, agora do primeiro tempo, Everton, camisa, mãos e balança, Roseira, o JZ em Bebedouro, 1 a 0, o detalhe do gol, você viu, né Edu? Aí eu vi sim, o detalhe é aquele que eu havia falado para você antes, se apertar, confessa, se confessaram, a bola veio, os aqueles do setor erros feios, a bola passou à frente, ele errou, jogada que não pode errar, o tempo da bola, encobriu, nas costas dele, número 11, as costas Everton, o nome da emoção, Atlético, 1 a 0, no Socrates Sabato, será que é hoje, depois da segunda emoção, que o repórter vai sentir, ontem à noite, já quase me mataram do coração, aí, fizeram apresentar, o conjunto que eu tanto gosto, será que o Atlético vai fazer isso comigo hoje, 1 a 0 Atlético? Olha, Internacional, não ataca, atenção, Fabinho recebeu na área, estica, perna corta, Rafael, esquenteio, pedindo, fazendo linha burra, o Adalberto jogou, quando ele jogava, ele dava soco na cabeça do beck, não pode, fazendo linha burra, não tem, um ficou para trás, não viram, por pouco não saiu, com o esquenteio, pelo lado direito. O Adalberto vai falar, já já, 35, já marcou a 101, depois desse esquenteio, esquenteio para a equipe da Internacional, é sempre perigo, Júlio César, para a cobrança, 1 a 0, o Jotão vence o jogo, olha o Júlio César, levantou, segundo a Traves, e a cara de cabeça, para o gol, Alexi! Da Silva foi quem subiu, Alexi vai lá no canto direito, coloca a bola para fora, esquenteio de novo. Olho aberto, canto direito, tinha destino certo, foi bem na bola o goleiro, Alexi, cedendo o esquenteio, que vai ser batido pelo setor de esquerda, de ataque da Internacional. Lá pela esquerda, quem cobra é o Fabinho, levantou na marca do pênalti, sumiu, Sérgio de cabeça, corta para a equipe do Atlético, olha o contra-ataque armado de novo, e Bocardo, chutou para trás, atenção, Everton ganhou, pela ponta esquerda, lançamento, é para ele, chega o Bocardo na marcação, o Atlético vem para o ataque, é hoje o dia, olha lá, Everton recebe a bola, volta atrás, enfim, é para o Michel, Michel para o lance, volta para o Wether, Wether recebe a bola, toca no curtinho da bola, e fica para Rafael, Rafael, fica preso na marcação, então estica a perna para o lance, perde o lance, o Edson, perdão, camisa muito, corta a bola para a equipe do Internacional, só jogando com o Zé Cárnus, Zé Cárnus faz o domínio, ele volta na ponta esquerda, e fica para o Júlio César, torça por ele, chegando da Silva, agora vem o Júlio César, estica a bola, perde o Gilvan, o Júlio César não tocou, vai sozinho pela linha de fundo, chega a marcação do Sérgio em cima dele, volta a bola e fica para o Gilvan, Gilvan domina o lance, a marcação é do Sérgio, Bocardo chega, dois em cima dele, Marlon corta para a equipe do Jatão, corta a bola, está pedindo o Everton pela ponta esquerda, está livre de marcação, primeiro pelo Gê Ciguel, toca no Vidal, lá pela ponta, Vidal recebe a bola, chega a marcação do Zé Cárnus, faz a finta, Vidal toma, olha a frente, Zé Cárnus rouba a bola, sai jogando pela ponta esquerda, no campo defensivo, e o jogo Adalberto Pratis, 36 do primeiro tempo, 1 a 0, o Atlético está vencendo o jogo aqui em Bebedouro, Adalberto. É, equilibrou, equilibrou, teve a chance, num belo passo do Michel, por diga-se passagem, foi muito bem, visou muito bem o Everton pelo lado direito da equipe do Jogos Cabal Atlético, os dois zagueiros da equipe de Bebedouro jogam aberto, exatamente por quê? Porque o Vidal puxa pelo lado direito, o Everton puxa pelo lado esquerdo, ou vice-versa, não tem um jogador fixo, e nessa jogada, os dois zagueiros, um veio na cobertura e sobrou o Everton pelo lado direito, e o Michel viu muito bem e acabou fazendo o gol, e merecido o resultado até agora pelo Jogos Cabal Atlético. O técnico do Atlético ali com 37, está mexendo no time, está indo embora o Fernando, ainda é isso, Edu? O Fernando número 5 saiu, 17 aqui, 17 às costas, o jogador Marlon, Marlon 17, saiu o Fernando, número 5 sentiu. O técnico mexe lá, o comentarista fala aqui, Adalberto, essa modificação do Daniel? Eu acredito que deve ser algum problema tático, dentro do gramado, talvez o jogador não esteja fazendo a função que ele pediu, porque ele está se movimentando bastante, correndo muito, agora eu acredito que deve voltar um pouquinho mais o Vidal, mais para o setor de meio do campo, aí o Jogos Cabal perde um pouquinho na frente, porque o Vidal é um jogador que incomoda mais, que é o jogador mais forte, eu acredito que isso aí pode prejudicar. E ao mesmo tempo, com a entrada do Marlon, vai jogar dois jogadores veloz, o Everton e o Marlon, isso aí também pode puxar o contra-ataque da equipe do Jogos Cabal Atlético. Estamos com quase 40, 38, quase 39 perdão da etapa primeira, olha lá o Internacional, cruzamento fechado, alavanca do gol, lá em cima a Alexi fica com ela. Saiu primeiro porque já tinha, dos seus costados aí, o centroavante da Internacional, vamos saber aqui, a nossa frente, ele que saiu, jogador número 5, Fernando, por que da saída desse jogador, se foi o problema tático do técnico, se ele sentiu alguma contusão, o que foi, Fernando? Foi a opção do técnico, você sentiu? Foi a opção do técnico, foi tático mesmo. Foi tático, o Fernando está sentado à beira do gramado, e o Lóquio torcendo com o nosso, para a primeira vitória do Atlético, a segunda nesse campeonato. Se concretizar, será a primeira fora de casa, o Atlético empatou com o América em casa, e ganhou do rádio também, lá em Jabuticabal, aí no estádio do Roberto Lóquio, e daí para frente, só derrotas, hoje vence 1x0, e também nesses jogos todos, desde o início contra o América, pela primeira vez, o Atlético sai na frente do marcador, em todo o campeonato, mesma vitória contra o rádio, o time perdia, o jogo por 1x0, depois virou, olha lá, a Internacional vem para o ataque, bora com o Marquinhos pela ponta, chega a marcação, ele faz a finta, liga a ponta, vem para a amiga, estica a perna, ele fez a falta, o Marquinhos está jogando o Atlético, olha o contra-ataque, o Marlon recebe a bola pela ponta, é hoje o dia, Marlon recebeu, Zé Carlos, a marcação, ele faz a finta, puxou para a minha esquerda, tocou para Michel, boa bola, bateu para o gol, catou o goleiro. Bateu não da maneira que deveria, tinha que bater no chão, a boa defesa do goleiro, o Marlon no placar do Sócrates Tabato, o Atlético bate a Internacional 1x0. Olha o jatão, outra vez para o ataque, Marlon recebe pela ponta direita, a marcação é bom em cima dele, do Zé Carlos, o Marlon vem, puxa a bola para a meiga, larga a ponta, vem para a meiga, volta atrás, e fica para a Gizinho, capricha o Gizinho, ele cruzou na metade do gol, olha o ali, buscava o Michel, chega a marcação de cabeça, corta a bola, Marquinhos ajuda aqui atrás da defensiva, fica com ela ali, o Marlon se atrapalha, sai com a bola e tudo, lateral para a equipe da Intercobrar, acentem o marco, você confere aí, 40 minutos, quarentinha do primeiro tempo, campeonato paulista na segunda hora, hoje é o dia, a última rodada do campeonato, aqui em Bebedouro, no Sócrates Tabato, 41 para o Atlético, gol foi do Everton, aos 32 e 0 para a Internacional, empatado também o jogo, na cidade de Bococa, Barretos também vai empatando com o Guarimba, lá na cidade de Barretos, olha o Atlético para o ataque, lançamento é feito para o Everton, o goleiro saiu, o Everton chegou, foi empurrado, o Gizinho está marcando lá, marcou apenas, tiro de meta, apenas tiro de meta, porque o bandeira que corre do outro lado, lá o Alex Alessandrino, já havia dedado alguma irregularidade, finalzinho de jogo, no lindo campo, Sócrates Tabato, na capital nacional da Laranja, o Atlético bate a Inter 1 a 0, 1 a 0, o Jotão vence com o Everton, Paulo Lima, contabilidade empresarial, 22 anos de bons serviços prestados, às empresas de Jamoticabal, região, Duque de Caxinha, 72M, telefone 3202-5010, 3202-5010, olha a Inter, o ataque e bola com o Fabinho, coloca na ponta e fica para o Gilvan, Gilvan coloca a bola para o Fabinho, outra vez, já invade a metade do campo ali, volta a bola atrás, coloca para o jogador, que é o Diego, ele faz domínio, Gabrinha na marcação, o Diego levou, linha de fundo, trussou, fechado, segunda trave, Alex dá um tapa na bola, sobrou para a da Silva, atenção na grande gare, puxou para a perna direita, fica presa na marcação, voltou, deixou no chão o Marlon, volta atrás para o Mocard, não bateu para o gol, explodiu, o Edson vai embora, esse quenteio não chega a sair não, olha a Inter, vem cruzamento, fechado na boca do gol, lá em cima, cató o goleiro. O lançamento do setor esquerdo, foi do lateral esquerdo, Júlio César, a boa saída do goleiro Alex evitou, o gol de empate da Internacional, aliás, equipe maravilhosa, que um dia teve um jogador chamado Heron, depois mudaram o nome para Levinha, um dos melhores jogadores que eu vi jogar na minha vida. 42, vai terminar daqui a pouco o primeiro tempo, olha o Atlético outra vez, o Everton recebe, quando a camada para o Marlon, volta para o Everton outra vez, chega a marcação, o bocado bate para cima, a bola cai aqui, a gente tem meio de guerra, a sombra com o Everton, pela ponta esquerda, a marcação em cima dele levou, linha de fundo, Michel Pére, Pedro também, o Marlon, o Everton demora demais, frente a bola volta para o Werner, marcação ali, viu bem o Vidal, livre, recebeu, fez a finta, segurou, puxou, agarrou a falta, e vai tomar cartão e vai ser expulso, olha lá, vai ser, vai ser o Vidal, mas tem que, já tinha tomado, tinha tomado o cartão, e ele forçou, é brincadeira, agora o time inteiro parte em cima, vão tomar cartão, foi muito bem dado esse cartão vermelho, porque o jogador está segurando, o juiz está pitando, está mandando colocar a bola no chão, ele está segurando, está xingando o árbitro, ele pediu para ser expulso, o jogador que pode inclusive prejudicar, a equipe do Atlético, vinha fazendo inclusive, uma boa partida, e pode prejudicar o Atlético, daqui a ir para frente com 10, a coisa vai ficar muito difícil, 43 minutos, 43 do primeiro tempo, está expulso o Vidal, no lance bobo, no lance infantil, o Vidal tomou o cartão vermelho, Adalberto Pratis, mas foi na cara do juizão, ele até ameaçou dar o cartão amarelo, mas aí o Vidal foi dar um tapinho a mais, e recebeu o vermelho, foi justo a expulsão, né Adalberto? Na minha opinião não, na minha opinião eu não concordo, aí no caso, lance para o jogador tomar cartão amarelo, aí seria justo, porque o Vidal segurou o jogador pela camisa, lance de falta, lance de cartão amarelo, agora, para ser expulso, o árbitro prejudicou, e muito a equipe do jogador do Atlético. Não concordou, Adalberto Pratis, para ele a justiça seria feita, com o cartão amarelo, foi expulso o Vidal, 30 e 43, o Atlético vai ter que suportar, toda a pressão na segunda etapa, está terminando o primeiro tempo, o Vidal expulso, o Atlético com 10 em campo, atenção lá vem o time da Internacional, bola pela ponta direita, ali com o jogador que é o Diego, ele recebe a bola, coloca para o Fabinho, o Fabinho faz o domínio, atenção lá que a ponta vem para a Mega, 2 na marcação, volta e fica para a da Silva, abre da ponta direita para a Diego, outra vez livre de marcação, só agora está chegando ali o Rafael, ele toca para a Fabinho, o Fabinho faz o domínio, o da Silva perde pela ponta, recebe livre da Silva, vai para o cruzamento, bateu em cima do jogador do Atlético, vai embora, lateral para a Internacional, agarra com vontade o Atlético em campo hoje, a aplicação faz o lançamento, enfim, é para o Everton, chega a marcação, informando. O Vidal saindo aqui, claro que foi a bronca, ela foi expulso por quê? O que aconteceu? Não sei, ele me deu uma cotovelada, eu nem revidei, ele chegou e me expulsou, deu cartão direto, não fiz nada, está louco o juiz, está aí rapaz, ontem lá, o Abel está nervoso, está dizendo que o Adalberto está certo, o Adalberto, o Adalberto conhece. É o Atlético para o ataque, o Adalberto não gostou da expulsão não, o Adalberto prejudicou o Atlético, o Vidal sai reclamando ali, vem o cruzamento feito, sai no gol, cata o goleiro, Marlon sai jogando pela ponta esquerda, enfim, a bola para o Júlio César, toca de primeira na bola, coloca para o Bocardo, a Bocardo para o Júlio César, ele domina para o Da Silva, Da Silva faz o lance, chega a marcação do Michel, abre na ponta esquerda, traz o Dimeira Internacional para o ataque, vai terminar já já o primeiro tempo, já com quase 45, daqui a pouquinho toca eletrônico, acende o Marco, olha ele aí, 45 em cima da pinta, não subiu a placa ainda de Acréscimos, o Atlético vem para o ataque, Everton recebe, hoje é o dia, voltou atrás, falta! Agora tem que dar cartão, se tomar a mesma atitude, deu o amarelo, ainda bem que deu o amarelo, olhando para o rapaz para ver se reclama, ele poderia dar inclusive o cartãozinho vermelho, que é boa, pegou, mas pegou na orelha do jogador, é brincadeira, tirou, faz curso. É o Bocardo, camisa 7 que recebeu o cartão, aí aqui o Souza bate boca com o assistente o Hilton Francisco de Mello, é com o quarto ato, queria um cartão vermelho ali, a falta por trás, olha lá, segue o bate boca ali Edu, segue o bate boca ali, inclusive está dedando, mandando o dedo, e vai pôr para fora, o técnico vai pôr para fora também, vai pôr para fora o Souza, vai pôr para fora o teu, capaz de pôr o banco inteiro, olha Alberto, o jogo estava tão fácil para me trazer, de repente eles vão se perdendo sozinhos, sabe Alberto? Sabe o que acontece? É a pessoa assim, no meu modo de ver, no meu modo de ver, ele já se perdeu na expulsão do Vidal, pela primeira vez, pela primeira vez não, já teve várias vezes que aconteceu isso aí, o jogador quando ele é expulso, ele nunca faz nada, ele nunca faz nada, hoje, hoje, na expulsão do Vidal, o Vidal não fez nada, ele segurou o jogador pela camisa, e acabou sendo expulso, e justo lance de cartão amarelo, agora, ele está se perdendo, e um árbitro que se perde num jogo desse, entre Inter de Bebedouro e Jabuticabal, com 30 testemunhas no campo, a carreira dele vai ser curta, você pode ter certeza que não segue carreira, porque não tem uma experiência, não tem uma condição, se perdendo num jogo desse, quer dizer, o que nós vamos fazer, se ele pegar um jogo aí, com 3, 4 mil pessoas, que não é nada, dentro de um time, de um campo de futebol, aí ele não apita, aí ele vai tremer. não sei por que, o Souza passou falando alguma coisa, para o assistente ali, ele já anotou no cartão sim, você viu lá, ele já anotou, ele está falando para o quarto árbitro lá, o que ele falou, olha o Atlético, olha o escanteio para o Atlético, vamos para o jogo, 46, termina o primeiro tempo, aqui em Bebedouro, estádio Sócrates e Estamato, com um gol do Everton, aos 32, o Atlético vai vencendo a Inter, 1 a 0, fim de papo, na primeira etapa, Atlético 1, Internacional 0, em campo, no gramado, no Sócrates e Estamato, vai você Edu, está dando o zebra, olha lá para você ver, o jogador partindo, o time inteiro, em cima do árbitro rapaz, porque o homem, está mal intencionado aqui, ele está com brincadeira, o Souza saindo aqui, vamos bater, um abraço, que eu não sei por que, eu não fui com a cara, desse Leonardo Ferreira Lima, eu não sei, parece que é, sambista do vai vai lá, o Souza, o que aconteceu do lado de lá, o homem está mal intencionado, bom para começar, você viu que não foi caso de expulsão ali, o Vidal que levou a cotovelada, o quarto árbitro, que tinha que falar alguma coisa, o Bandeirinha foi lá, e começou a criticar, começou a meter a boca, está entendendo, acho que se ele me xingou, eu tenho que xingar dele, então está ofendido, foi ofendido, foi ofendido, aí ficou ofendido, se ofendeu sabe como é que é, aquelas ofensas que a gente não vai falar aqui, quando mexe, a gente tem família, e a mãe da gente, às vezes não é o que ele falou, a mãe ou a mulher da gente, os jogadores saindo aqui, vamos saber a expectativa, Adriano, dos jogadores, esses jogadores valentes do atleta, saber deles aqui, jogador atleticano, valeu a pena o resultado de 1x0, pode agora com essa expulsão, segundo tempo, né? É, nosso time, nosso time no primeiro tempo, começou marcando bem aqui atrás, tomou uma pressão, é verdade, mas, conseguimos equilibrar o jogo, e saímos do jogo, graças a Deus conseguimos fazer o gol, e vamos segurar aí até o final. Bichão, agora tem que segurar, cruzar uma vez em cima, e jogar no contra-ataque, sai só na boa, né? É verdade, nosso time tem dois atacantes velozes, agora tem que equilibrar a marcação, e sair para o jogo, jogar tranquilo, o resultado vai sair naturalmente. Bom descansar. Valeu, obrigado. Garoto bom de bola, 10 às costas do Michel, o árbitro da partida, passando ao nosso lado, também. Foi tirar satisfação, foi tirar satisfação lá. Daniel, a coisa tá feia, hein rapaz, o que que tá acontecendo? Você vê, o ônibus chega atrasado, o Atlético ganhando, expulsa que não tem, o que que é isso? É lamentável, infelizmente, o de volta vai repetir de novo. Que raiva, eles têm raiva do Atlético, eu vou acender vela, eu vou acender uma vela aqui, viu? Eu acho que, não sei, eu devo ter raiva de alguém, porque, é brincadeira o que eles estão fazendo e o jogador levou a cotovelada, ele simplesmente ergueu os braços e o divisão pegou, deu o vermelho de, sem amarelo. Como é que joga o segundo tempo, jogando na defesa e saindo só da boa, tentando contra-ataque definir? Podemos recuar, senão não aguenta, nós temos que sair um pouquinho também, nós temos que recuar um pouquinho mais o Marlon, para que ele possa, é, superar esse jogador a menos. Muda alguma coisa? Vamos para o Pindoba aí. Vamos para o Pindoba aí. Vamos para o Pindoba aí. o Pindoba aí, o Pindoba aí, o Pindoba aí, a bola começa o segundo tempo. Eu sou mal já. Inter e Atlético de novo, o Pindoba atrás da bola, que eu sou a Catechista Mato, nesta manhã, no domingo 20 de junho, em 2008, última rodada da primeira parte do campeonato do Pindoba. O segundo tempo já teve uma falta para quem foi o Atlético, já pegando, naquela ponta esquerda, no campo de ataque, da equipe do Atlético, a pele intervindicada, é falta primeiro do jogo, na segunda etapa, Edu. Exatamente o técnico Daniel Ferreira falava em alto, o som lá do vestiário. Apenas sair da boa no contra-ataque, esperando, é lógico, o desespero agora da interação do Bebedor. Obrada, falta pela ponta direita, recebe a bola, jogador Gêzinho, já coloca a metade do campo, fica para Michel, chega a marcação em cima dele, Júlio Censa, corta para a equipe da Internacional, já arma o contra-atacão da Silva, da Silva recebe dois, a marcação, ele faz a pinta, faz o giro rolo, fica, volta na ponta, e fica para o jogador, que é o Fabinho, o Fabinho tem com ela, o Diego perde pela ponta, tocou para a Jovan, Jovan marcado, dois na marcação, ele volta a bola, aqui no campo central, começa tudo de novo, o Júlio Censa pela ponta esquerda, de primeira para a da Silva, abre espaço para a bocada, tensão na boca do gol, invada a área, cruzou, fechado o Fabinho, sai do gol, Alex, e chegou atrasado mais uma vez, o comandante de ataque da Internacional, por isso, no placar comecinho do segundo tempo, o Atlético mata a Inter, 1 a 0. 1 a 0, é bola para a equipe do Atlético, jogando o goleirão, bom chutar o prefeito, buscava o Empton, chega a marcação em cima dele, já corta o jogador da Internacional, da Silva fica com o Mander, volta a bola atrás, e fica para a bocada, de primeira, na ponta esquerda, coloca o Jovan para correr, chega bem o Sérgio, de cabeça Sérgio, é um camisa 3, capitão do Atlético, corta mais uma, lateral para o time da Inter, cobrar pela ponta esquerda, entra em campo, a seleção de ofertas, JZ Acessórios Peças, bateria, Crão 120 reais, vela apenas 6 reais, comprando na JZ, você paga menos, e ainda concorre a muitos prêmios, JZ Peças e Acessórios, Major Novaes, 2, 7, 7, 9, 8, JZ, atenção, vem o Atlético para o ataque, bola lançada, pro Bébito aqui pela ponta, chega também com o Vírio Marlon, o último toque dos jogadores é Carlos, lateral para o Atlético, Edu, exatamente, recebemos aqui, uma cortesia da diretoria da Internacional, suco de laranja, muita cidade, aí a gente recebe saquinho de outra coisa, aqui é, graças a mim, aqui é bebedouro, a gente tem primeira linhagem, faltou aqui, você guarda um aí, eu vi que você pegou uma caixa, faz favor, Edu, olha lá, a Internacional vem para o ataque, bola pela ponta direita, Bocardo recebe a bola, passa, empia para o Diego, tocou para a da Silva, livre de marcação, abriu espaço para a Gilvan, atenção, está na grande área pela esquerda, chega a marcação, cruzou, fechado na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. Olha, mas estão perdendo o gol assim, não sei, o que está acontecendo com o ataque da Internacional, sempre, sempre chega atrasado, e o detalhe é o último toque, o elemento chega atrasado, ou o lançamento não é de conformidade, o Internacional vai perdendo para o Atlético com a zero. Subiu poeira ali, passou pela bola, o jogador camisa 11, o Marquinhos tindo de meta para a equipe do Atlético, está jogando errado a Internacional, já retoma a aposta de bola, o Atlético briga por nada, ganhou mais uma, olha o Everton pedindo, o Marlon tocou para ele, bateu no zagueiro, voltou para o Marlon, bate de novo, o zagueiro fica com ela, camisa número 2, ali o Diego corta para a equipe da Internacional, sai jogando pela meio campo, colocou para Bocardo, Bocardo vindo, jogou pela ponta esquerda, abriga as praças para o Fabinho, está livre de marcação, o Júlio César quem recebe, já passa a metade do campo, toca para a Gilvan, Gilvan domina o lanche de costas, o marcador chega em cima dele, o Júlio César, o Gilvan toca atrás, volta para Bocardo, Bocardo lançou para a Júlio César, pega, pega esse passinho Júlio César, tira de meta para a equipe do Atlético, Edu. Ainda bem que o árbitro Leonardo Ferreira Lima, estava de costas para a jogada e não viu, pegaram o jogador, deram a policia no jogador do Atlético, sem bola, se vê, ele coloca para fora da mesma maneira que colocou, sem necessidade, o jogador do Atlético, e errou o árbitro Leonardo Ferreira Lima, do Brasileirão, você imagina. Está começando o segundo tempo, quatro minutos, comecinho da segunda etapa, que me pediu do Lúcio, o Atlético vence gol, foi do Anfitos 32, a etapa primeira, lá vem a Internacional para o ataque, vinha, Atlético retoma a posta de bola pela ponta direita, olha aqui o Eder está livre de marcação, vai passar por ele, o Michel pede bola, o Eder segura o lance, atenção, sai da ponta, vem para a meia, coloca agora sim para o Michel, faz a finta, passou do marcador, abriu espaço, perna esquerda, tocou para o gol, catou o goleiro. Foi precipitado o garoto, 10 às costas do Michel, ele tinha todo um campo à sua frente, dois jogadores do Atlético para fazer a jogadinha ensaiada, fez bater de fora, a bola sobrou fácil para o goleiro Marlon, no placar da segundona, o estádio Sócrates Tabato, o Atlético vai ganhando da Inter 1 a 0. Paulo Lima, contabilidade, empresaria, uma assessoria, consultoria, fiscal, tributário, trabalhista, toque de caixinha, 726, Paulo Lima, atenção, lá vem o time da Inter, para o campo de ataque, bola pela ponta direita, recebe a bola, o Fabinho coloca para a da Silva, chega a marcação em cima dele, faz o domínio, voltou para trás, atenção para o Júlio César, bateu para o gol, voltou para o Marquinhos, tentou, bateu para o gol, perdeu o lance, bate em cima do zagueiro, volta a bola atrás, o time da Inter para o ataque, outra vez, bola com o Júlio César pela ponta esquerda, chega a marcação em cima dele, o Júlio César, já levou ali de fundo, cruzou a segunda trave, ninguém da Internacional, corre o Fabinho, evita a cena de bola, recebe lá pela ponta, chega do lado dele, o Diego recebe a bola, prepara o cruzamento, lançou a segunda trave, atenção, Gilvan de cabeça para o gol, a bola vai embora. Jogadinha de linha de fundo, sempre o cruzamento tentando, a entrada na diagonal, do centro avanço, do meio que vem de trás, dessa feita, o Atlético tem levado nítida vantagem, sob o ataque da Internacional, no placar da segunda onda, Atlético 1 a 0, o gol foi de Everton no primeiro tempo. Com 5 jogadas, agora na etapa final, você já ouviu o toque eletrônico da Sinti, marcando 5 no segundo tempo, 1 a 0, o Atlético vence, atenção na vinha Internacional, para o campo de ataque, bola com o Júlio César, faz o domínio, chega a marcação, ficou no chão, é falta dele, chegou o Michel, ali levou o chão, é falta para a equipe da Internacional, cobrar, aqui pela esquerda do campo de ataque, loteamento, o Parque das Araras está em obras, a conferir, redes de água, luzes, gotas, salto, tudo para você morar bem, parcelas que não apertam você, ligue San Marino, 3, 2, 0, 2, 3, 2, 9, 2, loteamento, o Parque das Araras, atenção, a Inter vem para o ataque, ela pela ponta de Ego, faz a fita, recebe bem, recupera bem a posse de bola, Rafael para a equipe do Atlético, mas sai jogando errado na sequência, a Inter retoma posse de bola, atenção pela ponta esquerda, Júlio César recebe, do lado dele está o da Silva, ele toca, toca, meta para a equipe do Atlético, Edu, o Adalberto Frates deve estar prestando atenção, daí que o técnico atleticano armou uma linha de 5 zagueiros ali, tentando parar e sair só da boa, é muito perigoso, porque está sobrando sempre um ou dois jogadores, o Atlético tem um a menos, e dois jogadores sempre livres da Internacional, daqui a pouco, a opinião daquele que já esteve lá, por isso tem credibilidade, Adalberto Frates, olha o Atlético, o Everton ganhou, tocou para Michel, daí para Marlon, quem sabe o segundo escorregou, Marlon no lance, perde a bola, domina a equipe da Internacional, contra-ataque agora é vermelho, atenção, Gilvan recebe na grande área, perna esquerda na bola, faz a finta, puxou para a perna direita, ficou preto na marcação, já sai da área, o Atlético já se fecha, tudo aqui atrás, Gilvan bateu para o gol longe, bateu no zagueiro, cata o goleiro. É, mas olha, os jogadores tinham a sua direita, três jogadores na sua disposição, tentou, no setor intermediário, a bola sobrou fácil para o goleiro, Alex, 1 a 0, o Atlético na frente. Vem para o ataque, a equipe do Atlético, a bola com o Everton, chega a marcação do Bocardo, já rouba ele a bola, volta a bola atrás, e fica ali para o jogador, que é o Pará, faz o domínio, abre na ponta direita para a Azul, e para o jogador com o Diego, Diego recebe a bola, de primeira e fica para o Bocardo, passa na bola, e fica para a da Silva, aqui pela ponta, esquina está livre, marcação, jogador de Lucenza, recebe pela ponta, chega a marcação, em cima dele do Werner, de Lucenza toca curtinho na bola, para a da Silva, na grande área, virou perna esquerda, fica preso, levou ali de fundo, cruzou fechado, o segundo atrapa, passa por todo mundo, bateu um canudo, termina de ter cruzado, tinha três jogadores, já espera para o cabeceiro, na área do Atlético, que a bola saiu, e apenas tiro lateral, lateral em favor, do Jamal de Cabo Atlético, faça seguro de tudo, que é importante, vida, automóvel, empresa, residência, consulte a GVMH, a maior corretora de seguros, de toda a região, GVMH, uma empresa do grupo Atletas, ligue 3209-33333, 3209-3333, GVMH, atenção lá, vem a Inter, outra vez para o Badaque, vem tudo no segundo tempo, Badaque, quando a Silva vem na ponta direita, recebeu o Fabinho ali, pediu a bola na metade do campo, voltou na ponta direita, e fica para Diego, vai cruzar, fechado o segundo atrapa, e Gabriel, de cabeça, corta para a equipe do Atlético, escanteio para a Inter. Em última instância, Gabriel, quatro traqueiros do Atlético, que tinha endereço certo, três jogadores da Inter na área, poderiam aproveitar o escanteio, setor direito, a Internacional, tentando empatar o jogo, de qualquer maneira. Com quase nove da etapa final de jogo, 1x0 o Internacional, está perdendo em casa, o Atlético vence no finalzinho do campeonato, olha o escanteio, levantamento feito, Gabriel, de cabeça, gigante, lá atrás, sobe para a equipe do Atlético, corta mais um, coloca a bola para o Bébito, faz a liga e fica para a Sérgio, Sérgio abre aqui na ponta direita, não tem ninguém do Atlético, a bola passa por todo mundo, e não vem aqui, o jogador de camisa 4, Zé Carlos, tira para a equipe da Internacional, abre espaço, coloca para Bocardo, está livre de embarcação, o Raul Marquinhos pediu bola, vinta, levou, linha de fundo, trisou, éder, vem com ele, corta para a equipe do Atlético, escanteio mais um, escanteio, todo o setor defensivo da Internacional, na área do Atlético, tentando o cabeceio, agora tem dois jogadores, só no meio do campo, nove dentro da área, pode ser agora, da Silva para a cobrança do escanteio, com nove minutos e vinte da etapa final de jogo, escanteio para a Inter, levantou a segunda trave, saiu do gol ali, o Alex, bateu roupa, voltou para ele, para o gol, o Alex, espalma o goleiro, a defesa do jogo, empate, defesa espetacular do goleiro, o Alex evitando o gol de empate da Internacional, escanteio sentido bastante o goleiro, atleticando o pedido, o departamento médico, mas foi sensivelmente aqui, a distância nós estamos, numa defesa espetacular, de puro reflexo do goleiro Alex, saiu pegando nada na primeira bola ali, o Alex, mas se recuperou bem na segunda, uma pancada para o gol, salvou o time do Atlético, escanteio para a Internacional, escanteio para a Inter, com quase 10, só da Inter, no começo do segundo tempo, quase 10, você vai ouvir, já já o toque de 10, já sentem um marcando, o tapa final de jogo, é tapa final, 1 a 0, o Atlético vence, o Alex está ali, se recupera, já se levanta, com todo mundo conversando, uma reuniãozinha, na pequenada do Atlético ali, Edu, tudo ok, já tomou suco também, viu, e vamos bater o escanteio, olha o escanteio para a equipe da Internacional, Flaminha para a cobrança, perna esquerda, na bola, atenção, subiu, ali, Gil de cabeça, por um bom, bateu na zaga, vai saindo do outro lado, não chega a sair, não da Silva, recomenda a pasta, ele bora para a equipe da Internacional, vai para o cruzamento, ele faz a fita, por baixo, vem bem, Gizinho, é o corte, tira, mas coloca para a linha de fundo, de novo, o escanteio, agora pela esquerda, Edu, exatamente, dando o levantamento, agora não teve jeito, teve que colocar para o escanteio, mais uma oportunidade, tem a equipe vermelhinha de Bebedouro, de novo, o da Silva para a cobrança do escanteio, com 10 minutos e 40, você já ouviu a Centrinho marcando o escanteio, daqui a pouco o jura do placar esportivo, olha lá, o da Silva levantou, segundo a trave, subiu, lá em cima, Sérgio de cabeça, tira para a equipe do Atlético, corta Marlon, complementa, coloca a bola para cima, a bola vai caindo aqui, na lateral, não chega a sair, para a direita, ataque para a equipe da Internacional, lateral para a ponta direita, para a cobrança do Diego, ele com as mãos, movimenta a bola e fica para a família, voltou para o Diego, que toca de curtinho na bola para a Giovane, voltou para o Diego outra vez, chega bem por baixo, corte do Atlético Michel, lateral para a equipe da Inter, a SEM tem um marco, você confere em 11 minutos e meio, jogados do segundo tempo, campeonato paulista da segunda divisão, placar do futebol paulista, anote aí, olha a Inter para o ataque de Lucena, bateu para o gol, para fora do gol, o goleiro foi nela, se vai um pouco mais baixo, aí seria o gol de empate da Internacional, a própria experiência do repórter, diz o seguinte, quando o árbitro erra, numa expulsão, quando ele aconteceu, ele errou, o árbitro errou na expulsão, se ele quiser fazer uma média, marca aí, o jogador nervoso da Internacional, ele já está discutindo com o árbitro, chama-se Bocardo, tem o número 7, se for alguém do Internacional expulso, eu acho que não vai, se ele quiser fazer média, é esse jogador que não está se entendendo com o árbitro, tem inclusive cartão amarelo, já no jogo, confirmando, 12 do segundo tempo, em Bebedouro, Everton marcou, o Atlético 1, Internacional 0, vira o jogo lá, o time do Rádio, vence o jogo lá em Batatais, 2 a 1, para o time de Mococa, está valendo a última vaga, no grupo 2, atenção na vinga da Silva, para a equipe da Internacional, só jogando errado, recebe a bola do Michel, ganha para o Atlético, olha o contra-ataque agora, lançamento muito forte, para o Everton, nas mãos do Marlon, é o detalhe, é a qualidade, se toca, olhar, é só erguer, não pode ser como o porco, o porco que olha para o chão, ele ergueu o pescoço, tem dois jogadores, a direita é tocar e sair para o abraço, não fez isso, a mão sobrou, fácil para o goleiro Marlon, e o jogo, Atalberto Pratis 13, quase 14 da etapa final, segue 1x0 o Atlético na frente, fala Adalberto. A Inter pressiona, com o jogador a mais, tentando pressionar, a equipe do Jabba de Cabal, em dois contra-ataques, deu o azar, exatamente no último passe, que poderia encaixar muito bem, o contra-ataque, deixando o Everton, ou o Marlon, na frente do goleiro, a equipe não acertou o passe, um lançamento muito cumprido, e não conseguiu que esse jogador, chegasse na bola, em condições de finalizar, mas a Inter pressiona bastante, adianta a sua marcação, procura sufocar a equipe do Jabba de Cabal, mas a equipe está bem, está bem consciente, está marcando bem, o meio do campo, não está correndo tanto atrás, está procurando encostar um pouquinho mais, o Michel marcando mais, a saída do primeiro volante, e a equipe está equiparando o jogo, mas a equipe da Inter está pressionando muito, e o Jabba de Cabal vai ter que jogar muito bem, para conseguir sair daqui, com um bom resultado. Segue 1x0, para a equipe do Atlético, quase 14 da etapa, atenção na Vinha Inter, para o Camilho, ataca outra vez, para o bom, a esquerda do seu rádio, lá pela ponta, Bocato faz a finta, e fica a bola para o jogador, que é o Júlio César, o Júlio César, que é o zagueiro, o quarta, já abandonou a quarta, já que está lá pela ponta, lá no ataque, ele volta a bola atrás, agora coloca a bola para o Pará, Pará faz o domínio, ele vai virar o jogo, tem uma ponta esquerda, vai livre, marcação, volta todo o jogo, começa tudo de novo, com o zagueiro central, Gil, Gil toca na bola, e fica para Pará, Pará domínio, lança, ele para Bocato, Bocato recebe a bola, volta para o Gil, aqui pela ponta esquerda, já passa a metade do campo atrás, a Inter Nacional, para o ataque, chegamos a quase 15, o Marcelo Atlético vence, e se fecha aqui atrás, bola com o Bocato, Bocato faz o vazamento, e fica para Pará, para Pará vir, o jogo na ponta direita, acha bem o espaço, ele faz o domínio, abre na ponta, enfia para Fabinho, Fabinho recebe a bola, o Diego passou, Fabinho tocou o primeiro gol da Silva, na ponta, atenção, enfate, a grande área, puxou para a perna esquerda, dois da marcação, tocou para Fabinho, bateu para o gol, a bola desvia, na zaga vai embora, se não desvia, era a caixa, a bola desviou, o dia, o endereço certo, seria o canto esquerdo, e era o gol da Internacional, a bola resbalou no jogador, tentando, escanteio pelo setor direito, toda a Internacional na área, é mais um para a equipe da Internacional, escanteio um atrás do outro, é pressão do time da Inter, que perde, o Atlético se segura, como pode aqui atrás, é hoje o dia, atenção, levantamento fechado, para o gol da trave, cruzamento, vem o da esquerda, atenção, na cobrança do escantão, se choca, na frente do gol, bocado de cabeça, o Marquinhos na trave, e o torcedor da Internacional, vai a loucura, o momento, era o gol, era o gol da Internacional, a bola bateu, na trave, evitando o gol de empate, o goleiro Atlético Canalec, já tinha ido, uma jogada sensacional da Internacional, na trave, o time tem que ter, acima de tudo, sorte, o Atlético está tendo isso também hoje, diria aquele narrador, o Zé Famoso, bambiou, bambiou, Edu, você viu lá, bambiou, mas não caiu, bambiou, mas não caiu, a bola, hoje a sorte mudou de lugar, 1 a 0, o Atlético vence com 15, marca 101, 15, 43, bola rolando uma etapa, final de jogo, 1 a 0, o Atlético está vencendo, atenção na viga, o time do Atlético, para o ataque, bora para o Bébito, pela ponta esquerda, chega, a ligação da Divino, Gil, Gil, espando o zagueirão, mais uma lateral, para a equipe do Atlético, não tem condição de jogar um cara desse não, né? Ele bateu, tem o dedo na orelha, é a terceira, já que deu, bateu na orelha, na bola, o torcedor não está gostando nada do resultado, e da maneira que vem a Internação, não perdeu, tem o dedo na orelha, é a terceira, já que deu, bateu na orelha, na bola, o torcedor não está gostando nada do resultado, e da maneira que vem a Internação, não perdeu a classificação em casa, o time do Atlético, com o resultado lá em Batataes também, não vale nem a vitória da Internacional aqui, coloca o time do Atlético, está vencendo 2 a 1, o time do Atlético, atenção aqui, pegaram uma falta, o Apto pegou uma falta, no Everton falta de ataque, é falta para a equipe da Internacional, já batido inclusive, lá pela ponta, recebe a bola de Inglês, chega primeiro aqui do Gabriel, toque errado na bola, argo contra-ataque, é o time da Inter, atenção, bola com o Gilvan, centroavante, sai na área, busca na ponta, tocou, boi a bola para parar, bateu para o gol, passa a direita, vai embora, coloca a mão na cabeça, número 2, nas costas, Diego, ele bateu, no setor intermediário, a boa saída do goleiro Alex, fechando o ângulo, evitou, o gol de empate, a bola passou a direita, apenas tiro de meta, no placar da segundona, Atlético 1, Internacional 0. Com R$ 108,50 por mês, você compra uma Honda Bis, partida elétrica, e por R$ 119,00, você compra uma CG Titan 150, também com partida elétrica, na Motogarra, conheça as facilidades, do consórcio nacional Honda, todo mês, 12 motos, 12 motos, todo mês, Honda é Motogarra, na Maraixão da Dora, 1.175, telefone 3209-1477, em Monte Galto, na Inonho do Livramento, 936 Motogarra, atenção na vinha, o time da Inter, o câmbio de ataque, bola com o da Silva, faz o domínio, abre na ponta esquina, e fica para Júlio César, ele recebe a bola livre, marcação, toca a curtinha, e fica na ponta, para da Silva, invade a grande área, chega o Mara na marcação, volta atrás, Júlio César está livre, cruzou, fechado, segunda trave, de cabeça, bola para o gol, vai para fora! Antecipou, o goleiro atleticano de dois zagueiros, subiu bem de cabeça, a esquerda, a Internacional, se enfocando, o Atlético perde por 1 a 0. E é o pequenininho Marquinhos, ali que subiu mais que todo mundo, inclusive com o Gabriel, o Gabriel estava ali, ficou preso, pregado no chão, agora o Edson Valida, uma branca do Gabriel, conversa, todo mundo do Atlético, para cima do Gabriel, ficou pregado no chão, Edu. O técnico do Atlético, também pedindo o Daniel Ferreira, pelos gestos que faz, a gente nota, cobre o dia a dia do clube, conhece muito bem esse técnico, para que o Atlético não faça a linha, essa linha de cinco zagueiros aí, porque uma hora vai dar zebra, não vão dar o impedimento, e também, quando tiver a bola no meio de campo, para segurar mais essa bola aí, tocar, e lógico, levar ao desespero, a equipe da Internacional, já que o Atlético joga, o segundo tempo, e boa parte do primeiro, apenas com 10 jogadores. Placada de 1 a 0, o Atlético vence o jogo, chegamos a quase 19 da etapa final, lá vem o Internacional Gabriel, agora vai bem no pé de ferro, ganha para a equipe do Atlético, refrigerante, já botou uma explosão de sabor, agora também nas embalagens, 600 ml, caçolinha e jabotizinho, 250, experimento o suco frupique, laranja com macerola, uva e pêssego, água, jabotilife, pura, cristalina e saudável, para completar, tem o Choppalazzo, Gemerson camisa 14, que por muito tempo, durante o campeonato, foi titular na lateral esquerda, vamos ver quem com a placa vai subir, vai mexer o Atlético, então anote aí, o Gemerson está prontinho para entrar, tem um jogador do Atlético caído lá atrás, é o Michel, está fora do jogo, o Atlético com 9 em campo, olha a Inter, bora para o gol, longe, flugou o Bocardo, Bocardo longe, bateu e sentiu o Cremes, você viu Edu? Bateu, ele bateu e sentiu, eles estão batendo de longe, e não é por aí, a jogada tem que ser, bem trabalhada, está sobrando para o Atlético, nessa feita, a sua frente, saindo o jogador, vem aí o número, que daqui não dá partido, é o Michel que foi embora, já está fora, viu Edu? já está fora, então o seu lugar, número 14, Gemerson, Michel saiu, número 10, entrando o Gemerson, número 14, que é a ala esquerda, o técnico mexe lá, o comentarista fala aqui, Adalberto Prates, 20 minutos em cima da pinta, Gemerson foi embora, Michel mexeu o técnico, Daniel, da equipe do Atlético, Adalberto. O Michel já devia estar cansado, porque em dois lances, eu estava observando, ele agachou no campo, esse é sinal dito de cansado, agora entra o Gemerson, jogador que pode fechar mais, juntamente com o Rafael, para tentar neutralizar a jogada, pelo lado esquerdo, do Jabez Cabal, o lado direito da Inter de Bebedor, é um jogador que entra descansado, tem bom passe, bate bem na bola, esperamos que ele possa, pelo menos, no toque de bola, pôr na frente a frente, ou o Everton, o Marcos, no contra-ataque, para que o Jabez Cabal, possa fazer o segundo gol. A 101 jogador, com 20 e 21 jogados, agora do segundo tempo, anote aí, placar do futebol, na 101, Everton marcou na primeira etapa, e a 14ª rodada, na 2ª, na 1ª, no jogo, a despedida do Atlético, no campeonato, 1 para o Atlético, 0 para a Inter, São jogos do Campeonato Brasileiro, olha a Internacional, ali a bola, batida para o gol, Alex, em dois tempos, segura, goleiro, segura, solta, segura, não solta mais, Edu. bateu no papo, e correu para evitar, o escanteio, uma cabeçada, a queima roupa, aí do jogador, da Internacional, segundo tempo, o gol, foi no primeiro do Everton, camisa 11, o Atlético bate a Inter, em bebedouro, 1 a 0. 22 e meio, chegamos a metade, do jogo da segunda etapa, da viga, o time da Internacional, outra vez, para o ataque, manda convocado, pela ponta, chega bem, Sérgio, na bola, na boca, no contra-ataque, o Jatão, quem sabe agora, a lança, para o Sérgio, pela ponta, o Atlético não tem mais posição, o zagueiro sai lá, vem aqui pela ponta direita, arrasa, agarra na vontade, agora o Mato, para o jogo ali, Edu. Não parou, porque sentiu, pegaram lá, o Arthur não viu, ainda bem que não viu, eu não sei se será o Bocarda, mas o camisa 13 da Internacional, está prontinho para entrar aqui, viu Edu? Tá bom, 13? 13. Isso, 13 é o Bertone. Bertone, vai para o jogo já já, então o Bertone, camisa 13, vamos ver quem é que vai sair, vai subir a placa lá, o Edu vai confirmar já já, está subindo a plaquinha ali, da equipe do time da Internacional, na mudança do técnico da Internacional, o Sérgio Lino. Exatamente. Vamos ver se é o próprio Bocardo que está caindo ali, por enquanto não saiu não, só levantou a placa, o Bertone, camisa 13, está pronto para entrar com 23 minutos do segundo tempo, 1 a 0, o Atlético está vencendo o jogo do Everton na etapa primeira, aos 32 do primeiro tempo. Os jogadores aproveitam para tomar aquela água, aquele suquinho aqui, porque o sol não está brincadeira, de madrugada frio, agora tem gente suando, mas estão suando aqui. É, pois é, camisa 13 então, é o Bertone, é isso, Edu? Camisa 13 é o Bertone. Bertone pode anotar, o daqui foi o próprio Bocardo ao 7 mesmo que foi embora. Ao 7, o Bocardo, eu falei, ainda tirou, se não tira, vai expulsa. Adalberto Prates, mexeu o técnico Sérgio Lino da equipe da Internacional, precisando da vitória, virar o jogo, que está jogando sob pressão, que perde aqui, e tem que esperar o resultado lá em Batatais também para poder se classificar, Adalberto. É, está jogando sob pressão, é lógico, tem que vencer, tem que depender de outro lugar, mas uma equipe também que precisa vencer, chuta pouco a gol, chuta pouco a gol, que procura trabalhar a bola, e dois zagueiros querendo trabalhar essa bola para que possa ter um espaço pelo lado esquerdo, principalmente com o Júlio César, e para fazer o cruzamento na área, fazer o levantamento na área da equipe de abertura. É uma equipe que chuta pouco e pode fazer o gol na base do cruzamento, do contrário, é uma equipe que vai ser muito difícil, principalmente um chute de fora da área fazer o gol. Olha aí, para o ataque de do César, fazer o cruzamento, enfim, é para Bertone, Bertone toca de primeira, coloca a bola para o jogador, camisa 10 ali, que é o da Silva, ele vira o jogo na ponta direita, o dinheiro está livre de marcação, cruzou o fechado na boca do gol, Gabrião Tizinho, dizendo o zagueiro, a bola vai embora, esquenteio. Quase no alto gol, o lançamento era visando o jogador que entrava pelo setor esquerdo da Internacional, zagueiro do atleta, que resbalou, quase marcando contra, cedendo, escanteio, setor direito, mais uma oportunidade para a Internacional. O Unimed, quem tem o plano Unimed, quanto é importante, você tem o maior número de médicos, todas as especialidades, clínicas, laboratórios, tudo em Jaboticabal, você não precisa sair da cidade, Unimed, ligue 32033394, faça seu plano Unimed, atende você em todo o Brasil. Olha a Inter para o ataque, a bola com o Zé Carlos, coloca a bola na ponta e fica para Fabinho, Fabinho faz o domínio, dois na marcação, ele puxa o lance, coloca a gente lá em lateral, dois em cima dele, por baixo faz bem o corte, e a Bertone ganha para a equipe do Atlético, faz o domínio, coloca para o Marno, muito na fogueira, volta aqui o Zé Carlos, recomenda a pausa de bola para a equipe da Inter, ele faz o domínio, volta para parar, para a volta para Zé Carlos, Zé Carlos vai voltar para o goleiro do Marno, olha, escuta a torcida, olha a impressão da torcida, imagina, se eles estão contentes, viria um amigo meu, espia, só se está contente, a torcedora da Internacional, volta com o Marno, ele coloca a bola na ponta direita, Diego Vendal, bote em cima dele, Gemerson ganha para a equipe do Atlético, mas sai na sequência, lateral para a equipe da Inter, exatamente no semblante de jogador da Internacional, o desespero de uma desclassificação que perdendo em casa, o ano passado o Algoz foi a equipe do Rio Claro, este ano aqui, a equipe do Javito Cabo Atleta. Atenção, vem a Inter para o ataque, bola colocada para parar, pela ponta esquerda, recebe a bola, Júlio César coloca errado, bateu em cima do Médio, faz o domínio, coloca para o Marlon, o Marlon domina a bola, vem por baixo, Zé Carlos corta, corta a bola, corta errado, Gabriel mata a bola no peito, volta para a Sérgio, domina o lance, faz a finta, abre na ponta para o Médio, está livre de marcação, Everton recebe a bola, vem o Atlético para o ataque, o Marlon pede, Everton larga a ponta, vem para a Béiga, chega, toca curtinho, toca errado na bola, recupera a Bertone aqui atrás, está jogando para a equipe da Inter, abre espaço, enfim, é para Fabinho, o Fabinho coloca para a da Silva, faz o lançamento para a Fabinho, não tem impedimento, não muito forte, sai do gol, Alex, fica com ela. A defesa do Atlético levantava o braço, o Bandeira não levantou, porque não acontecia, não há dessa que pode acontecer o gol, não pode, fazer linha burra, não existe, porque uma hora dá zero. Entra em campo, a seleção de ofertas da JZ, peças e acessórios, bateria, Kral, 120 reais, vela, apenas 6 reais, olha para o motor, álcool, gasolina, só 4,40 litros, JZ, você compra, paga menos e ainda concorre a muitos prêmios, JZ, Major Novaes, 1268, telefone 3202-7798, JZ, olha o Atlético para o Badaque aqui em Vividouro, bora para o Everton, faz a finta, larga a ponta, vem para a meia, atenção, vai invadir a área, foi tombada, é falta nele. Falta nele, frontal, pode ser aí o segundo gol, se bem trabalhado nessa bola, o Atlético tem treinado muito bem, e dessa jogada aí, o jogador que cometeu a falta, já tem cartão amarelo, o árbitro não é bobo, não é nada, apenas a falta deu em favor do Atlético, o Atlético pode, por que não, fazer o segundo, porque a falta leva muito perigo, contra a meta do goleiro Marlon. Na cobrança da falta, estão preparados ali, Jefferson é um deles, 2, 4, 5 na barreira da Internacional, é de muito perto a bola, é o Jefferson quem vai partir, ele vai com a perna esquerda, atenção, bora para o gol, catou o goleiro, o Bader, bateu mal para o gol, catou o goleiro. É, tiver bater um pouco mais forte, o goleiro pegou fácil essa bola aí, 1 a 0, o Atlético bate, quantos minutos de jogada no seu cronograma? Aqui no meu 27, quase 28, quase meia hora. Vou passar para o rapaz, 27 minutos. Isso, está desesperado, pois o adulto do Internacional, que está perdendo o jogo, 1 a 0, o Atlético vence, atenção, vem para uma ataca, o treino de Bebendoro, a bola colocada para o jogador, que é o Júlio César, volta a bola aqui atrás, volta errado, e fica para a Zé Carlos, o Zé Carlos faz o domínio, chega o Everton na marcação, faz boa fita, o Zé Carlos, o Zagueirão abre na ponta, a esquerda e fica para a Júlio César, sai da ponta, vem para a menha, abre espaço para a da Silva, recebe de frente para o gol, recebe a bola, perna esquerda, bateu para o gol, a bola passa à direita, vai embora. É, a bola para ele, ele é sajeado por trás, o árbitro não deu, porque ele chegou a bater na bola, evitando em dois jogadores do atleta, que ele chutasse a bola, levou perigo, contra a meta do goleiro, Alex, a segundo tempo, em Bebedouro, o atleta bate a Inter 1 a 0. Paulo Lima, contabilidade empresarial, 22 anos de bons serviços prestados, as empresas se chamou de cabal, em região, do que de Caxinha, 72 Mega, telefone 3202 5010, 3202 5010, Paulo Lima, contabilidade, atenção lá vem a Inter, olha o cruzamento feito, na boca do gol, passa por todo mundo, dizia, a joga vai embora, lateral, lateral para a internação, aqui pela ponta esquerda, recebe a bola, Júlio César tem muita pressa, Júlio já recebe a bola, o Bocado está sendo de maca, foi grave a contusão, o joelho direito, está saindo ali o Bocado, o torcedor da Inter fica preocupado, o tempo vai passando quase 30, o Atlético ganha mais uma, olha o contra-ataque do Jotão, Marlon muito forte, o toque para ele, sai do gol ali o goleiro, é do Jefferson que foi lançado, é muito forte o toque para o Jefferson, na cobrança, na corrida, sai o goleiro Marlon Tida, para a equipe da Internacional, vem para o ataque outra vez, o Everton pedibora, o Atlético vem, a Internacional vem para o ataque, bola pela ponta esquerda, com o Júlio César, ele recebe, abre espaço, enfim, é para a da Silva, pé direito na bola, voltou para o Júlio César, na grande gara, cruzou de cabeça, a bola vai para o gol, vai para fora, Fabinho de cabeça, para fora do gol, muita gente gritou, porque a bola bateu em cima, bateu na rede lá de cima, já fora do campo, exatamente, mas a Internacional tenta, tenta e não chega, o Atlético vai vencendo o jogo 1 a 0, e o Zor Galates, 29 e meio, gotou o segundo tempo, segue 1 a 0, para o Atlético, pressiona a Inter, mas o Atlético se segura, vem aqui atrás, Adoberto, o jogo está sofrido, para a Inter, sofrido para o jogador, já para o Atlético, em dois lances, o Alex simplesmente só torceu, no chute do número 10, da equipe de Bebedouro, e agora numa cabeçada, onde o goleiro simplesmente torceu, porque não tinha outra alternativa, não dava nem para ir na bola, a Inter pressiona bastante, tenta de todas as maneiras, o seu gol de empate, para tentar uma virada, a equipe do Jota de Cabal, consegue fazer uma boa marcação, principalmente no meio, não dando muito espaço no meio, e está pecando um pouquinho mais, pelo lado esquerdo, com o Gil do César, que consegue fazer os cruzamentos, no contra-ataque, essa bola não é encaixada, porque os jogadores não conseguem, a aproximação, tanto do árbitro, como do malo, a equipe vai se defendendo, vai lutando como pode, pode, quem sabe, sair daqui com um resultado bom, será importante para a garotada. Detalhe, informando, a UTI move, já à sua frente, para retirar, o jogador, o Bocardo deve ser muito grave, da maneira que ele está sendo atendido, vamos torcer, para que esse jogador, não tenha tido aí, uma contusão grave, na sua frente também, 16, 16, da interação do Vividouro, o jogador Mika, 16, Mika, Mika, foi embora, o lateral direito, o lateral direito, o Diego, foi embora o Diego, entrou Mika, camisa 16, Mika, vai para o jogo, com 30, já marcou, a 101, você confere, 31 agora, jogados da etapa final, placar, da 101, campeonato paulista, na segunda onda, aqui na cidade de Vividouro, do Socrates, o Everton marcou, na primeira etapa, Atlético 1, Internacional 0, jogando em casa, o Batatás vira, o jogo, 3 a 2, para cima, da Rádio de Mococa, 3 a 2, resultado que vai colocando, o Batatás como o quarto, e último classificado, nesse grupo 2, é a falta para a Internacional, lá pela direita, a falta perigosa, hein Edu? A falta é perigosa, você falou que está colocando, ele e o atleta está dando, uma mãozinha aqui, a falta leva a perigo, atenção para a cobrança de falta, levantamento fechado, na boca do gol, Gabriel subiu, toca para trás, bola vai para fora, subiu todo mundo, todos os jogadores, lá está quase o time inteiro, na Internacional, mas o dia que não é, sabe aquele dia, não é o dia? Bate na trave, bateu nas costas do juiz, não é o dia? 1 a 0, o Atlético se pode, 32 da etapa final, atenção na venga, o time da Inter, para o ataque outra vez, bola colocada para a Silva, ele faz o domínio, toque errado, Atlético recupera a posse de bola, pela ponta direita, o Everton está livre de marcação, assim que ele gosta, lançamento foi feito, para ele, a ponta vem para a venga, faz o corte, coloca para a Jemerson, volta mal, volta muito forte, para o Everton, o Everton corre, corre, evita a saída ali, Zé Carlos chega primeiro, que ele toma ali a frente, ganha para a equipe da Internacional, volta a bola para o Gil, o Gil esperou, o Marlon Marlon esperou, o Gil quase, o Jemerson chegou, mas está aí, falei para você, não pode apertar, se apertar, confessa, quase, quase a Internacional, entregou o outro, olha a Inter para o contra-ataque, bola para parar, pela ponta esquerda, recebe o Mika, livre de marcação, pela ponta esquerda, está completamente livre o Mika, vai para o cruzamento, chega a marcação do Sérgio, em cima dele, o Mika já invade a grande, ganha balança, com o Bolina, a bola, Bolina o lance, dois em cima, ele puxa para a perna direita, bateu para o gol, bateu em cima do Michel, tira para a equipe do Atlético ali, jogador, camisa 17, o Marlon foi quem tirou, lateral para a Inter, Edu, e mesmo assim, a distância nós estamos reparando, e o técnico atleticano, Daniel Ferreira, pede calma, oh Gandula, vai para o Mika aí, calma nessa hora, o Atlético com a zero, tomou uma bolada ali, o Eder, ficou sentido, na parte baixa, dói barbaridade, deu para sentido aqui, viu Edu, aí perdeu dinheiro, e quebrou o braço, é falta para a equipe, é falta não, o jogo está parado, desculpa, o jogo está parado, é lateral para a equipe da Internacional, o Eder está sentindo muito, e ele sente o braço, do que caiu ali, sentiu o braço, já foi o suco dela, não é, mas que nada, não tem uma marca, dentro dessa ambulância, não, então faz favor, você tomou sozinho, uma meia dúzia, joga no chão, Adalberto, o Eder está caindo aqui, preocupação com o Eder, e o Bocado também, que até agora não foi para a ambulância, parece ter sido o Sérgio, com a camisa 7 da Inter, mas o Eder também caindo aqui, o jogo parado, Adalberto, como por vai, tem um particular que deve estar sentindo, que está sentindo a parte de baixo, como elaborada, eu não sei se caiu em cima do braço, que não deu para perceber, mas a equipe está fazendo uma boa marcação, está ajudando muito, a equipe do Jardim de Cabo Atal, e nos contra-ataques, é onde a equipe não consegue encaixar, a bola não chega com precisão, os dois ataques, pelo lado da Inter, a Inter pressiona, mas chuta a pouco, o goleiro Alex, está tendo um pouquinho de sorte, o goleiro tem que ter um pouquinho de sorte, porque a bola, ele está torcendo em três lances, onde a equipe do Jardim, poderia ter feito o gol, isso não aconteceu, felizmente, para o Jardim de Cabo, o que também tem uma hora, tem que mudar, a equipe não pode só perder, não tem um pouquinho de sorte, e o que está acontecendo aqui, na cidade de Bebedouro, a equipe além de fazer um bom jogo, bom jogo da Boa Nemus, faz uma boa marcação, faz um bom jogo, a equipe muito determinada, muito bem postada no campo, e vai conseguindo sair daqui de Bebedouro, com um bom resultado, agora o jogador da equipe da Inter, no meu modo ver, ele machucou o joelho, porque quando o Sérgio chegou junto com ele, chegou junto, chegou dividindo a bola, e ele com a perna apoiada, normalmente, deve ter torcido o joelho, isso aí pode ter certeza, que esse jogador vai ter, passar por cirurgia, esperamos que não, porque geralmente, a contusão de joelho, normalmente é cirurgia, mas esperamos que isso não aconteça, não sou médico, estou apenas falando uma opinião minha, mas pela contusão, pelo que ele está se passando, é joelho e joelho, é complicado. Esse desespero, mais, da Internacional, que a marca estava com o Bocardo, aqui não tinha marca, para retirar o Reder, problema no braço, também do Reder, você é do depósito desse lance, olha a Inter da Silva, recebe na garantia, olha a tira do Atlético, pois não, Edu. Foi treinador do Guaribo, ano passado, está trabalhando aqui na Internacional, a preocupação do Sérgio, não, o Sérgio é treinador, é super guarda, você trabalhou no Guaribo também? Eu fui campeão sub-20, campeão sub-20, estou lembrado, montou aquele timão lá, parabéns, o Bocardo, eu estou vendo aqui, a distância é grave, já era 5x3, o Batacarás, o Batacarás, demorou para virar esse jogo, aí os caras ganhou lá, aí eu falo um abraço, prazer, foi fazer graça, quebrou um abraço, ele foi de primeiríssimo, o Bocardo, montou um timão lá em Guaribo, seu 20, foi campeão, ganhou do time do Careca, você lembra? 5x3 já, aqui o jogo parado, atenção, é bola para a equipe do Atlético, o Eder vai voltar, com problema ainda, com o braço esquerdo ali, mas vai voltar o Eder, ele vai mexer internacional, Edu, exatamente, vai mexer internacional, já te confirmo já, aqui o negócio aqui é difícil, viu? placar aqui é de Tô, 1x0, o Atlético vence, a 101 já marcou, 35, 36 agora, da etapa final de jogo, vai ser para a equipe da Internacional, vai tirar o ponto de frente, tem o número do que está entrando, é, mas o número também está encoberto aqui, pera lá que eu já te confirmo, já já, o Loirinho da equipe da Internacional, que vai para o jogo, 15, 15, 15 é o Salviano, Salviano, entrou aqui, o 15, está saindo lá, do outro lado, lá me parece ser o Fabinho, é do lado, do outro lado, é lá, camisa 8 aí, o Fabinho, ou é o Júlio Serra, é o Fabinho, estão confirmando, aí o Fabinho, o número 8, Salviano, o número 15, o seu lugar, Salviano, camisa 15, Salviano, vai para o jogo, dá 1x0 para o Atlético, atenção, vem para o ataque, a geração jogando errado, o Atlético já recupera a aposta, ele bora aqui pela ponta com o Everton, coloca para o Everton, curtinho, na bola para o Jamerson, voltou para o Everton outra vez, tentou o toque, toque errado, tira a saca da equipe da Internacional, volta com o Marlon, fica com o Everton, o goleiro da equipe da Inter, o altingamento, o parque das aralas, está em obras, a conferir, redes de água, luz, esgoto, asfalto, tudo para você morar bem, parcelas que não apertam você, ligue Samarino, 3202-3292, incorporação, Stephanie Logueira, Engenharia, olha a Inter, vem para o ataque, na ponta esquerda, Marquinhos, pega espacinho, Marquinhos, ah, não deu, se pega, mas é um perigo, deu um infarto no rapaz, correu muito, o lançamento foi muito, mas muito longe do que ele imaginava, apenas tiro de meta, finalzinho de jogo em Bebedouro, talvez seja essa, não vou falar muito, senão vou secar, eu não gosto disso, o Atlético pode conseguir a sua segunda vitória, no campeonato paulista da segunda divisão, quem sabe, hoje é o dia, está 1 a 0 para o Atlético, quase 40, 38 na etapa final, aqui em Bebedouro, lá vem o time da Inter, para o Câmara, e a bola colocada para o da Silva, colocou para o Vicka, chega a marcação em cima dele, já corta a bola, jogador que é o Gêmer, volta atrás, enfim, aproveita, toca errado na bola, nos pés do Salvegando, aí para o Bertone, e o Bertone recebe, Vicka na ponta para o Salvegando, entrou, agora está fresquinho no jogo, o Salvegando está limpinho, o Salvegando, corta a cortina, coloca para o Bertone, ficou no chão, é falta nele, o Sérgio pegou o pé de apoio, abriu a caixa de pegamento, jogou para cima, quem dedou, Hilton Alar, o Alex Alessandrini, corre daquele lado, bandeira 2, bandeira amarela, a falta, é o mini escanteio, favorecendo a Internacional, toda a equipe da Inter na área, só o goleiro no meio de campo, atenção, é falta para o time da Inter, Salvegando para a cobrança, com 39, 38,5, 38,5, 4,39, é falta para a Inter, Salvegando, segura o Atlético aqui atrás, é falta perigosa, olha o Salvegando, pé esquerdo, bateu na barreira, Bob, explode na barreira, volta para o Pará, Pará faz o domínio, chega a marcação, do Mato Gemma, sobre a cima dele, para, tem que voltar, bola atrás, volta atrás para o Bertone, corre com ele, corre errado, o jogador do Atlético, Bertone fica, ganha a bola para a equipe da Internacional, protege, ela não chega a sair, não saiu sim, sai na sequência lateral, para a equipe da Inter, já batido, inclusive, a arbitragem adotava direitinho, a bola em poder da Internacional, 39, 39 minutos, gol, segundo tempo, um a serra para a equipe do Atlético, jogador sendo retirado, agora foi grave, infelizmente foi grave, vai direto para o hospital, vai para aqui, já estão arrumando a UTI móvel, um médico do hospital, do Bebedouro, já está aqui, uma médica também, a informação que nós recebemos, infelizmente é que, o bocado do número 7, vai ser levo e tal, e infelizmente, o Pedro Alberto falou, é, operação no joelho, rompeu todos os ligamentos, o joelho esquerdo. Olha lá, o time da Internacional, a bola com o da Silva, ele recebe a bola pela ponta esquerda, já invada a grande cara, sai dela, coloca a bola na volta do gol ali, chega a zaga do Atlético, corta com o Exo, ele corta, mas corta errado, sai o time da Internacional, vai sair jogando, aqui no campo defensivo, o time do Atlético, aperta a marcação, adianta a marcação, recebe a bola, e o Zain pra Gilvan, bateu pro gol, bateu errado, sobrou pra Mika, vai fazer, o Alex defendeu, o goleiro, e vipa, e vipa, juntamente com o Gabriel, com o Zagueiro, cara a cara, o time inteiro, foi abraçar o goleiro do Alex, evitou, que rato, Carlos Mortonis, rapaziada, que vergonha na cara, esquenteio pro Interplay Internacional, o Adalberto Pratos, mas o Mika, não tava impedindo, não, Adalberto? Tava, o Alex saiu bem, ele adivinhou, ele adivinhou, deu o canto, o jogador Mika bateu, onde o Alex fez uma grande defesa, agora o Alcinar, tem que levantar a bandeira, tava um vinho nitidamente impedido, impedimento escandaloso. Com a cara de, tem que falar pessoal, aí que o empate não serve mais, então vou marcar, né? Tem que organizar aqui, não adianta, o Batatais virou lá, tá dando o Batatais, nenhum empate serve, então vamos segurar, 40, você já ouviu a centinho marcando, olha a Inter pro Ataca, atenção, levantamento é feito, Marquinhos bateu pro gol, catou o goleiro, sempre ele, Alex, é o jogador, é o nome do jogo, Alex, caiu bem, abafou, e já colocou a bola em movimento, o Atlético bate a Inter 1 a 0, olha bem Atlético! A centinho tá marcando, a bola foi direto pra mão do Marlon, centinho marca, você confere, 41, 41 da etapa final de jogo. Futebol é do jeito que a gente gosta, na centinho, você confere, segundo tempo de jogo, 41, etapa final, aqui bebedouro no Sócrates, está marcando o Inter 0, o Atlético tem 1. 5, Batatais faz lá, Batatais classificado pra próxima fase, Barretos, Américo, Guarimbe, Batatais estão indo pra próxima fase, nesse grupo 2 do Campeonato Paulista, na segunda onda, olha a Inter falta, Gizão marcou uma falta pra cima, do camisa 9 aqui, o Jovan, falta foi do camisa 2, Atlético, o Gizinho, Gizinho inclusive sendo levantado pelo arco da partida, o seu Leonardo Ferreira Lima, mais uma oportunidade, tem a Inter finalzinho de jogo, não gosta dessas jogadas aí de setor intermediário, porque não abafa, só o goleiro, até o goleiro tá querendo empalhar, vai aí. 42 jogadas da etapa final, vai terminar, já já o jogo é falta pra Internacional, deixa eu ver quem vem lá, na frente a 3, o Bercouro, na cobrança da falta, pé direito na bola, levantou, fechado, afasta a zaga, escanteio, escanteio, o jogador número 2, aliás, o jogador, o Giziel, do Atlético de Cabeça, cedeu, escanteio do outro time da Internacional Nádia, faça seguro de tudo que é importante, seguro de vida, automóvel, empresa, residência, consulte GVMH, a maior corretora de seguros da região, GVMH, uma empresa do grupo Atlas, 3, 2, 0, 9, 3, 3, 3, 3, 3, atenção lateral, a equipe da Inter já faz a cobrança, o João recebe a bora da DB, com a zaga do Atlético 4, tá mais uma, o Atlético tentando levar esse resultado de qualquer maneira, não vai ser fácil, só numa falha grotesca, porque o Atlético está merecendo, fazendo por merecer essa vitória, está devolvendo a derrota que sofreu lá no estado da Marechal, o Atlético no primeiro turno na última rodada, a Internacional venceu 1 a 0, lá em Jaboticabal, aí em Jaboticabal, o Atlético devolve essa derrota aqui para a Inter, está vendendo caro, 1 a 0 para o Atlético, esquenteio para a Inter, mais um esquenteio, bobeira do Sérgio, a bola é saindo, ele deixou a bola sair, ela deu dos homens aí, 43, olha o esquenteio, fechado, primeira trave, sobe a zaga, corta, sobra com o Mica, Mica faz o domínio, coloca a bola pela ponta esquerda outra vez, recebe a bola aqui, o Bertone vai para o cruzamento, chega bem, éter, um gigante em campo, o Eder corta, lateral para a Inter, já batido, o Bertone, quando a bola no peito do Mica, invade a grande gala, chega a marcação do jogador, que é o camisa no meio, a turma viu, Rafael tocou por último na bola, a bola vai embora, esquenteio para a equipe da Inter, mais um, é o sexto esquenteio consecutivo, olha a equipe da Inter, 44, 44, está terminando o jogo, levantamento fechado, o Alex está para a bola, voltou, para a Silva, domina, puxou, perde a esquerda, bateu para o gol, bateu em cima do Gabriel, salvou, bateu no braço, mas é bola na mão, é bola na mão, é bola, olha o atleta, olha o atleta, o Bertone recebe, que é a bola, o Bertone chega a falta, tem que ir para para fora, está expulso, o Salvinho no camisa do exercício, está expulso do jogo, o Salvinho deu uma voadora, é um negócio horrível, na minha frente aqui, ele foi para pegar o rapaz, pegou, se pega direito, racha no meio, o árbitro da partida, veio correndo já com cartão, e risto e gritando, fora, 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 olha, o mini escanteio, o setor esquerdo, o jogador do Atlético já, e agora o Atlético tem oportunidade, por que não, de ampliar, por que, o jogador se bem trabalhar nessa bola, por que não fazer o segundo aqui, em Vemendor? A Dalberto Prates, 44, justa, esta foi justa, né Dalberto? essa sim, essa é uma expulsão injusta, né, o jogador daqui de Apicabal, ia no contra-ataque, teve a velocidade, ia para dentro do gol, ia para dentro da área, aliás, o jogador salvando, entrou simplesmente, para fazer a falta, ele não viu, o seu discurso, com a expulsão correta, falta para o Atlético, batida direta para o gol, espalma o goleiro do Marlon, o escanteio para o Atlético, ele em cima, defesa importante, evitando o segundo do Atlético, jogador do Atlético, número 8, as costas, o Edson, na batida do escanteio, 45, marcou o acento e um, vamos ver nos acréscimos, o ar para o escanteio, para o Atlético, o Verviton para a cobrança, levantou o segundo, a trave de cabeça, pegou o Marlon, pegou mal na bola, fica com o Marlon, exatamente, já coloca no desespero, tentando um ponto de empate, no finalzinho, 5 a 2, está vencendo, 5 a 3, a 2, está vencendo lá, o Batatai, está vencendo o Rá, o Batatai está classificado, lateral para a equipe da Inter, já faz a cobrança rapidinha, aqui atrás o Bertone, coloca a bola para o Mica, ele faz o domínio, volta a bola atrás, chega a marcação, em cima dele, do Jamerson, o Mica vem com nada, coloca na ponta, chega bem por baixo ali, corta a G, é o lateral para a equipe da Inter, Bertone já faz a cobrança, coloca na ponta e fica para Marquinhos, a grande galha, Marquinhos recebe a bola, faz a fita, tocou para a Mica, atenção, pé direito, colocou na grande galha, voltou atrás da parada, ajeitou, bateu para o gol, bateu na zaga, catou o goleiro, foi bem na bola, resbalava aí, de dois jogadores do Atlético, dando queimbra, nas duas batatas, na perna do goleiro, do zagueiro central, Sérgio, lá vem Atlético, dos descontos, 1 a 0, 46, vai terminar o jogo, aqui em Bebedouro, o árbitro deu, me parece, 4 minutos de acréscimo, o jogo até os 49, estamos com 46, tem mais 3 minutos, para ser segurado, o Atlético no grau, o estado de Socrates, está mato, sai jogando, goleiro do Marlo, coloca a bola, para a Silva da Silva, faz o domínio, abre na ponta, direita, perde bola, aqui na ponta, esquina do jogador, cobertone, ele faz o lançamento, buscava a bola, isso chega na cação, o Sérgio, corta para a equipe do Atlético, volta errado, o Gilson já recebe a bola, faz a pinta, lá que a ponta vem para a Mica, puxa o jogo, volta para a ponta, fica com o goleiro, o Atlético recupera, o Atlético recupera, só vendo, fez a falta, o Mica fez a falta, uma tropa, tem hora em Jusão, ganhou a jogada, ele poderia, porque não, dar cartão, mas o rapaz, que fez a falta, já tinha, ele não é bom, ganhou o Atlético, no fim do jogo, ele é uma volta, e o favor do Atlético, agora o jogador, o Atlético está se recuperando, olhando para o lado, o Atlético está reclamando, que também, para só não dar o cartão, estão batendo barbaridade, é a falta para a equipe do Atlético, no final, segundo jogo, tem 180, 50, pelo menos você compra uma conta, tem espartimento, você compra a Seja Titã 150, também com partida elétrica, na rota o Carver, conheça no consórcio, na sala do Carver, a gente, 40 e 50, lá está empatado, está para virar, 1175, do DeFone 3209, com 477, é a falta para o Atlético, Sérgio de longe, o Matheus, para o Matheus da Barreira, voltou para o Maitre, volta para o Sérgio, outra vez, com aquela ponta esquerda, abenou a bola para o Jemerson, nem recebe, pede bola o Marlon, pede também o Everton, Jemerson vem com ela, abriu para a Enner, de frente para o gol, atenção vai fazendo, tem um gol fraco, catou o goleiro, aí o goleiro está inspirado, para ter goleiro, já era, não adianta, chegou na bola, na sala, jogando, tem um minuto, valorizado, recebe, está na área, cruzou, fechou, faz um gol contra, 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 para nós, vai demorar a porra, olha o jabote acabou, olha o jabote acabou, vira, vira, vai, 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 vai fazer, vai, ele bateu certo, eu falei aqui, eles enroscaram a menina, que os meninos é melhor, deu? Eu falei para você que técnicado, eu falei que os meninos é melhor, eles não são. Agora que apurante é certo! O campeão tá no final, o campeão tá no final. Terminal! TEMINHAO! 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 Jogadores, Grubberamado, 1 a 0! O Atlético vence o jogo, a última partida do campeonato, Edu! Exatamente! Jogadores felizes da vida aqui! O Edner batendo um papo com o jogador, o Edner, para vender ele, e aí termina, apesar de tudo, com dignidade, e parabéns pelo que ele venceu, e tem tudo esses jogadores heróis, viu? Obrigado. 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 Daniel Pereira, valeu a pena, com todo o sacrifício, quando o time quer ganhar, está imbuído de um bom resultado, não tem nada, é ônibus atrasado, falta de tudo, o time chega aqui e corre desse jeito, parabéns para você e para todo esse grupo. É, eu só tenho que agradecer esses bons, você ter que acompanhar deles dia a dia, nós jogando praticamente 90 minutos com dois jogadores, o que eu vejo que o Reisão está fazendo agora, mas é isso aí, é jovem lá, eu acho que o time da Vodafo não acontece, porque nós não temos um fósforo físico, nós não temos um problema de ver, nós faremos tudo, então não fechamos aí a supinação, eu acho que o mesmo grama, isso aí é maravilhoso, é coisa que, tem coisas que acontece, E guardar aqui para frente os dias melhores para o Atlético e também um futuro melhor para todos nós. Além de tudo, é que o Atlético merece, o Jabuticabal merece, um time competitivo, um time para chegar, um trabalho bem feito. Eu acho que isso aí tem que ter mais um pouquinho mais de força.